Essa reunião se destina a dar continuidade à audiência pública para obter esclarecimentos acerca da implementação do projeto Complexo Minerário Serra do Taquariu e debater os impactos do empreendimento na Serra do Curral. Eu solicito a todos os presentes. Eu solicito a todos os presentes que tomem seus assentos nos seus lugares. Eu peço para que não haja intervenção. Nós temos quase 20 inscritos. O tempo dado a cada inscrito será de dois minutos, prorrogado por mais um minuto. Eu quero dizer o seguinte, haja compreensão de todos vocês. Eu não vou prorrogar acima da prorrogação permitida. Então, cada um de vocês terá o tempo de dois minutos. Nós não podemos extrapolar para mais uma audiência, mais uma reunião. Cada um de vocês terá o tempo de dois minutos. Extrapolado, prorrogado, no máximo até um minuto. Ao final de todas as considerações, serão trazidos para as considerações finais de todos os convidados dessa reunião. Eu passo a palavra agora, junto conosco, o deputado Rogério Corrêa. Ele solicitou, estava em trânsito de Brasília para o Estado de Minas Gerais e solicitou antecipadamente que tivesse direito à fala. Portanto, nós estaremos dando ao deputado Rogério Corrêa o tempo, como foi dado para os outros deputados. O deputado Rogério Corrêa tem o tempo de cinco minutos, prorrogado por mais um, para que nós tenhamos essa isonomia na nossa tramitação. O deputado Rogério Corrêa tem a palavra. Obrigado, deputado Noraldino. Cumprimentar a todos os deputados e deputadas. Me permito fazê-lo na pessoa da deputada Beatriz Sirqueira, deputado Cristiano Silveira, que também requisitara audiência, e no deputado nosso presidente Noraldino. é um prazer retornar aqui na Assembleia Legislativa, onde também já fui deputado por quatro mandatos, e é uma honra estar aqui com vocês. Deputado Noraldino, eu solicitei que pudesse também participar da audiência junto com vocês, primeiro para fazer um convite. Nós vamos, no dia 17, na Câmara de Deputados e Deputadas, realizar também uma audiência pública. E eu já gostaria de convidar os deputados e todos que pudessem participar dessa audiência, porque lá nós vamos ouvir, dentre outros, a CONAN, desculpe, a COMAN, que votou contrário do meio ambiente a licenciamento. E o fez porque tem um posicionamento evidente, contrário, porque ali nós temos questões nacionais a serem vistas. É Mata Atlântica. Mata Atlântica tem proteção da legislação federal. Então, é importante que o COMAN participe também. Então, nós vamos fazer uma audiência pública federal. Eu queria convidar todos que participassem também, porque isso tem uma dimensão nacional, com certeza. Segundo, vou amanhã no Ministério Público Federal, já está marcado, para apresentar uma representação, estou concluindo ela junto com a deputada Beatriz Serqueira, no sentido de pedir a suspensão imediata deste empreendimento. Vamos apresentar ao Ministério Público Federal as razões disso, eu não vou expô-los aqui, porque temos pouco tempo. Mas quero aproveitar esse tempo para fazer aqui também uma indagação e uma denúncia em relação à Tamisa, que é do Grupo COVAN. Eu tenho acesso aqui a uma documentação de sócios minoritários da empresa que questionam este empreendimento, dentre outros motivos, porque, sem que esse sócio minoritário soubesse, foi feito um contrato com o Escritório de Advocacia para se conseguir licenciamento ambiental no valor de 5 milhões de reais. E esses sócios minoritários estranham por que este valor tão alto para se dar assessoria para se conseguir licenciamento ambiental. Na palavra deles, isso seria ilegal, e que estava forjando, inclusive, a aprovação de um ato com documentos indevidamente arquivados perante a Juseng, Junta Comercial. Isso são palavras dos sócios minoritários nessa ação que fizeram. Em apertada síntese, no referido episódio, o diretor fulano de tal, que eu não vou dizer o nome aqui, em absoluto desacordo com as normas de representação da companhia, com o Escritório de Advocacia, firmou um contrato para acompanhamento e obtenção de licenças ambientais no valor de vultuosos 5 milhões de reais, importe este totalmente desconexo da realidade mercadológica da demanda e que representava, no momento da contratação, cerca de 30% do capital social da Taquariu Mineração. O prolabore era em torno de 300 mil reais, que é o que é pago por licenciamento, e 4 milhões e 700 mil, caso houvesse sucesso na licença ambiental. No mínimo, algo completamente arriscado. Em que seriam estes 4 milhões e 700 mil reais aplicados? Pergunta, Tamisa. Aplicou-se em que estes 4 milhões e 700 mil reais, sendo que 300 mil que era do prolabore? Fica a indagação, por que esse Escritório de Advocacia recebeu este valor tão vultuoso para conseguir este licenciamento ambiental? Isso vai ser também apresentado no Ministério Público Federal amanhã. Tem que saber qual a utilização desse recurso. Essa denúncia é muito séria, não é feita por mim, mas pelos sócios minoritários desta empresa, Tamisa, que tem o procedimento, e eu tenho, portanto, esta ação aqui. Eu não poderia deixar de fazer denúncia aqui na Assembleia Legislativa, porque sei da seriedade da Assembleia, do presidente da comissão, do presidente da Assembleia Legislativa e dos deputados, que têm o dever, e assim o fazem muito bem, de fazer todo o processo de fiscalização. Mas amanhã vou apresentar ao Ministério Público Federal para que isso também seja incluso dentro do procedimento de paralisação completa deste absurdo, que é pegar a Serra do Curral e entregar para a mineração. Noraldino, eu fui relator da CPI em Brumadinho. A Vale, que é uma empresa grande, cometeu um crime. Uma empresa como essa Tamisa, que não tem expert no assunto, é no mínimo, é uma irresponsabilidade do governo fazer um contrato com uma empresa dessa e permitir isso. É a mesma empresa, Covan, que foi responsável, incluindo pela queda do viaduto que nós tivemos no Guararapes, que matou pessoas. Então, o governo do Estado devia ter mais responsabilidade e ver o que tem acontecido em Minas Gerais. Mariana, Brumadinho, depois deste caso na BR-040 agora, com o Talud, que se rompeu. Não é possível que as mineradoras tenham tanta força aqui que não se faz um balanço da situação que o Estado de Minas Gerais está colocado. Nós temos 42 barragens com risco de rompimento, três com risco iminente de rompimento. Essas mineradoras não fizeram o processo de descomissionamento das barragens. E o governo vai abrindo procedimentos em setor que ele diz que é um setor estratégico de análise do caso, mas que não tem valor estratégico econômico para Minas Gerais, este empreendimento, não tem, e muito menos valor social, porque serão gerados pouquíssimos empregos. E, do ponto de vista econômico, é quase nada para o Estado de Minas Gerais. É quase nada. Ele é pequeno em relação a empreendimentos outros que têm. Então, sinceramente, quando isso se junta a 5 milhões entregue a um escritório de advocacia para conseguir licenciamento ambiental, fica aqui uma pulga atrás da orelha. Então, eu resolvi, aqui mesmo, fazer essa denúncia e pedir explicações de tamismo. Muito obrigado. Quero fazer esse agradecimento ao deputado Rogério Corrêa. Só fazer mais um esclarecimento à vossa excelência, no início dessa reunião, foi colocado, mais uma vez, um ponto que a vossa excelência discutiu, que a vossa excelência discursou, em relação a colocar a prioridade desse projeto como um projeto prioritário. Só deixar claro, quem definiu, deputado Rogério Corrêa, esse projeto como prioritário, não foi esse governo, foi no governo passado, no ano de 2017, que colocou na Supri esse projeto para que seja analisado dentro da Supri, do projeto de assuntos prioritários. E, sem questão nenhuma de questão política e questão técnica, mas é uma coisa que está sendo colocada toda hora, e é importante dar destaque a esse ponto. Bem, gente, agora vamos passar pelo ponto. Pode falar, deputada Beatriz. Presidente, são duas questões. A primeira, a Tamisa foi citada na fala do deputado federal Rogério Corrêa. Então, talvez seria pertinente consultar a Tamisa por haver citada, e é o procedimento, quando citados, ter o direito de fala, se a Tamisa não gostaria de ter o direito de fala sobre os cinco milhões nesse momento. Essa é a minha primeira questão, minha primeira questão, apresentar a vossa excelência. A segunda, da mesma forma, eu também estou citando a Tamisa em relação a exatamente esse ponto que a vossa excelência abordou. Eu estou com um documento, que ele é de 27 de maio de 2019, informando da Tamisa, eu vou ler o final, presidente. Por essa razão, a Tamisa vai requerer o arquivamento do presente procedimento administrativo COPAM, tem os números, que começou, o ano é que é 2014, 2003, 2014, tem os números, para posterior reapresentação de processo de licenciamento ambiental do projeto a esta SUPRE, contemplando, tão somente, as retro-mencionadas fases 1 e 2. Porque, por esse procedimento que iniciou lá em 2014, que culminou nessa definição de prioridade em 2017, por esse documento, foi pedido o arquivamento para posterior novo pedido em relação à definição de prioridades. Talvez também a Tamisa possa nos responder essa questão. Eu citei a Tamisa, nós estamos em um minuto FIENG, a gente também podia ter um minuto Tamisa aqui para nos ajudar nos esclarecimentos. Deputada Beatriz Sergui. Sabe por quê, presidente? Eu compreendi a lógica do governo de sempre, porque, inclusive... Deputada, só fazer uma intervenção antes da senhora... Deputada, olha só, nós temos 25 pessoas, 23 pessoas para falarem. Se nós abrirmos Vossa Excelência após nas considerações finais, ou se a senhora quiser usar as considerações finais de uma vez para poder colocar suas considerações, porque eu preferia dar oportunidade a todos que estão aqui desde o início e depois, ao final, a senhora pode colocar. A questão de quando é citado é quando a pessoa se sente ofendida ou a senhora faz uma pergunta. Quando a senhora for fazer a pergunta nas considerações finais, eu passo a pergunta para a Tamisa para que ela tenha a oportunidade de responder. só quero dizer a senhora, porque eu tenho o que ouvir aqui, eu estou dando dois minutos, prorrogados por mais um minuto para todos os membros que estão aqui, que todos querem falar. Então, se eu der a questão de ordem a todo momento, eu vou impedir essas pessoas de se manifestarem. Então, peço para que a senhora, ao final da fala de todos os convidados, a senhora possa fazer as perguntas e, nas considerações finais, eu peço para que haja essa resposta nesse item que foi questionado. Eu não quero usar minhas considerações agora não, presidente, eu quero usá-la no momento adequado, mas, então, eu vou dizer à vossa excelência que, embora eu não tenha feito parte do governo passado, toda vez que for citado o governo passado, por ter sido um governo do Partido dos Trabalhadores, eu vou fazer o pedido de direito de fala. Porque essa teoria de que é o governo passado e, portanto, a responsabilidade é do governo passado, eu acabei de dizer de um documento demonstrando que a questão da prioridade não foi essa que acabou de ser dita. Eu acabei de dizer isso, eu acabei de ler o documento. Então, assim, nós vamos disputar. A primeira corrida era sobre licenciamento versus tombamento. O licenciamento ganhou. Agora, a próxima corrida é de qual governo? Se é o governo passado, se é o governo... Deputado Beatriz Serqueira. Vossa excelência que trouxe esse debate, como outros colegas parlamentares também trouxeram, em que pese a gente demonstrar que a redefinição de prioridade desse projeto foi recente. Deputada Beatriz Serqueira... Porque o pedido anterior que o senhor citou foi arquivado. Mais uma vez... Mas eu não quero fazer considerações agora, não, presidente. Obrigada. Se a senhora for fazer as considerações de toda hora, de toda intervenção, eu vou dar o tempo da senhora das considerações finais. Eu peço aqui ao... Eu chamo aqui, gente, por dois minutos e por mais um minuto para as considerações finais, o senhor Euler Cruz do Fórum Permanente São Francisco. Dois minutos, vai estar aparecendo ali e com um minuto de máximo de prorrogação. Obrigado. Vamos tentar ser bem concisos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu represento aqui o Fórum Permanente São Francisco. São dois temas. O primeiro, com relação a essa nota técnica do Fórum Permanente São Francisco, que foi enviado, o senhor Rodrigo Ribos, por e-mail no ano passado, durante... Fazendo parte da documentação apresentada na audiência de Sabará. Eu recebi um e-mail dele dizendo que ia ser considerado nos processos e não foi. Não recebi resposta nenhuma. E aqui nós apresentamos, como engenheiros que somos, geólogos, técnicos, pelo menos nove itens técnicos que deveriam ter sido considerados e respondidos. Então, eu considero que, como é um documento que foi apresentado oficialmente e temos uma resposta do senhor Rodrigo, que é necessário que item a item seja respondido no âmbito desse processo que não foi. Segundo a observação, apenas um detalhe técnico também, mas muito importante. quando a gente fala aqui de impactos, impactos do ar, impactos de poeira, impactos de vibrações, qualquer que seja o impacto, eles são estudados por simulações matemáticas, por programas de cálculo feitos por empresas contratadas. E eu, como engenheiro, que trabalho há 45 anos na área de cálculo, eu sei muito bem que o resultado de qualquer programa depende da entrada desse programa e depende da qualidade do programa, depende do técnico que fez. Então, todos os resultados de simulação que estão no EIA-RIMA e que está escrito aqui também, que foram apresentados dizendo que os impactos em Belo Horizonte são pequenos, eles são totalmente questionáveis. Eles teriam que ser analisados por técnicos especializados, independentes, doutores, nós temos vários nos assuntos, para dizer se o cálculo foi me feito ou não. Precisamos saber quais que são as premissas. No EIA-RIMA não foi colocada nenhuma memória de cálculo, aliás, não é. As memórias de cálculo dos impactos e das várias outras não fazem parte e esses cálculos têm que ser verificados item a item por pessoas especializadas para ver se estão corretos. Então, nós estamos dizendo que não vai ter impacto com base em um cálculo teórico. Então, um exemplo, a parte de vibrações devido às explosões. Está escrito lá, vamos supor que esse terreno seja homogêneo. É como se a gente dissesse, vamos supor que o concreto que é feito de aço, de brita, de areia, de cimento, etc., seja uma pedra ardosa, que a pedra é pura. Então, vamos supor que é uma pedra ardosa e faz o cálculo, não vai ter impacto. mas é claro que as camadas geológicas são muito grandes, são várias, estou terminando, as camadas geológicas, as falhas geológicas, tudo isso teria que ser considerado para ver se vai ter impacto ou não. Então, isso é apenas um exemplo. Então, nós precisamos de todas as memórias, de cálculo, daquilo que está apresentado no EIA-REMA. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Euler. Eu convido agora Nilo César Sampaio de Lima, morador de Taquariu, do Taquariu. Eu gostaria que os técnicos pudessem anotar todas as indagações, que, ao final, possam fazer menção às colocações que foram colocadas e às dúvidas que foram pontuadas pelos membros da plateia e nas considerações finais de todos que usarão da palavra. Com a palavra, senhor Nilo. Boa tarde. Meu nome é Nilo. Eu sou formado pela UFMG. Sou formado em artes digitais. Também estudei em Portugal, na UB. E eu sou morador de Taquariu. Eu resolvi falar minhas qualificações porque, depois de algumas falas do presidente da FIENG e do próprio Zema, falam que pessoas da nossa comunidade são desqualificadas para falar. Então, eu sou artista digital e eu vivo exatamente em um ponto que dá para ver a mineração. Então, eu gostaria que colocassem algumas imagens que eu trouxe e eu gostaria de fazer algumas indagações ao presidente da Tamisa e ao presidente da FIENG. Então, são indagações diretas. Numa coletiva de imprensa, ontem, o presidente da FIENG falou que nós poderíamos ficar tranquilos, pois o desenho... Nilo, só para... Não vou dar a sua palavra. O presidente da FIENG não está mais aqui. Ele já saiu daqui. Agora, o representante da Tamisa está. Ok, as imagens podem ser passadas? Podem, podem ser. Se eu estou esperando... Volta só esses 30 segundos para o Nilo. Muito obrigado. Estou aguardando as imagens aparecerem no telão, por favor. O momento está mesmo. O momento está mesmo. Para seu tempo, vou voltar, então. Por favor, presidente. Enquanto as imagens... Já falei. Pode passar para a próxima. Não é essa, é a próxima. Por favor. E a próxima. Isso. Você poderia dar o zoom, por favor? Eu estou descontando os 30 segundos. Então, coloca mais dois... Zero tempo, coloca mais dois minutos, que aí você conclui. Eu não tenho como prorrogar, porque eu tenho que ouvir todos. Então, se você vai zerar o tempo, você vai ter dois minutos para poder usar a palavra. Ok. Essa foto foi tirada de uma casa bem próxima à minha. Essa foto é da Serra do Curral. Você pode arrastá-la para baixo, por favor? E esse estrago foi um estrago que nós, eu e meus vizinhos, identificamos em 24 horas, no topo da montanha. No topo da montanha. Então, quando esse projeto da Tamisa fala que a poeira não vai vir para Belo Horizonte, eu convido a esse senhor a ir em um desses barracos e ver como que o pó de minério já está nas casas. Uma outra indagação que eu tenho é qual a relação da Tamisa com a Embrapa, com a GUT e Global. Em Pabra, desculpa. Em 2018, teve uma ação da Polícia Federal nesse ponto, que está sendo mostrado na imagem, e a Global que atuava aí. A Global fechou. E agora é a GUT. Porém, os moradores do Taquaril, que é mão de obra pobre, eles trabalham nessas empresas. E todos eles usam, usam o uniforme da Global. Então, para a gente, que é da periferia, viu, gente? Para a gente aqui, que é da periferia, que é gente como vocês, a gente sabe realmente o que acontece. É vários CNPJs para que, se um não passar, o outro passa. Essa mineração que está acontecendo aí, possivelmente, possivelmente, no futuro, prestem atenção e guardem essas palavras. Ela vai ser englobada pela Tamisa. A Embrapa vai ser englobada. A Embrapa procurou a nossa comunidade. A gente não participou dessas reuniões. E essa reunião foi para recapiar a Avenida Cautrin Clube, para que o escoamento de minério da Tamisa passasse por ali. Então, eu me oponho a qualquer tipo de reunião com pessoas desse tipo, que propõem a destruição nossa e do nosso povo. Beleza? Então, gostaria só de encerrar a minha fala com uma letra de uma música. Eu gostaria muito que fosse do Gil, do Caetano, mas não. É de um grupo que se chama Facção Central. E a frase é o seguinte, não assino bandeira, não colo adesivo, não tenho partido, odeio político. A única campanha que faço é pelo ensino e para o meu povo se manter vivo. Então, eu sou contra a mineração no Taquaril, para que a gente não morra sufocado com lama e nem com pó de minério. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas contribuições. Eu passo agora ao representante do MAB, Jocely... 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 Andrioli, Andrioli, não é isso? Andrioli. Andrioli. Não, o nome... A letra está... Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar aqui, em nome da deputada Beatriz Serqueira, todos os deputados. Parabenizar toda a mobilização contra essa mineração e dizer que, primeiro que eu gostaria que tivesse direito à fala aqui, seria aquele que disse que o povo de Belo Horizonte, humilde, não teria direito a falar sobre a mineração por não ter formação. Eu acho que a primeira coisa que nós devíamos ter em Minas Gerais é os governadores estudando o que é a mineração e o Zema devia aprender um pouco sobre o que é a mineração. Ninguém é bobo e nem burro de saber que não é um debate técnico, simplesmente. É um debate prático. Mariana, a Vale e a BHP mataram as pessoas. Isso é prático. Contaminar a bacia do Rio Doce, isso é prático. A lama ainda está lá. Isso é prático. Cadê a técnica? Cadê os profissionais? Cadê o governo? Quais as atuações? Fazer um acordo em Brumadinho que beneficie a mineradora, que dá prejuízo ao Estado e quem vai pagar essa conta? Então, o mito é a primeira coisa que nós temos que acabar em nosso país. É com os mitos, os falsos mitos, como bem falou a vereadora aqui. 4% do PIB e dizer que é uma atividade extraordinária, essencial, como se o povo fosse bobo. O grãozinho de açaí, da fruta do açaí, gera mais emprego que a mineração no Brasil. Gera muito mais posto de emprego do que toda a mineração no Brasil. Mas não tem o mesmo poder de fala nos meios de comunicação, nos meios ideológicos, nos meios de manipulação da população. Contempladíssimo com as falas aqui do Júlio Grilo, do Apolo Eringer, também da Janine, que trouxeram os elementos técnicos. A Bia mesmo apresentou vários documentos colocando o calote técnico que esse projeto significa. Não devia nem ter sido levado à votação no CUPAM. Esperamos que as ações do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, consigam reverter essa situação. Senão, não nos cabe outro caminho. Vamos ter que exercer a forma mais forte em Minas Gerais de exercer o exercício da democracia e do poder popular e impedir esse projeto. Contem com o movimento dos atingidos e atingidas por barragens. Porque nós sabemos na bacia do Rio das Velhas o que é o significado das mineradoras. Se nós não frear imediatamente o que está acontecendo não é a bacia do Rio das Velhas. É toda a população da região metropolitana que está em disputa, que está em jogo à saúde, ao meio ambiente, à questão hídrica. O senhor tem 10 segundos para a conclusão. Todos sabem o que foi as últimas cheias em Minas Gerais. Quanta lama contaminada desceu ocupando as cidades de Honório Bicalho, em Nova Lima, em Raposos e assim por diante em toda a bacia do Rio das Velhas. Isso, sim, tem que ter providência. e isso tem nome. Há mineração predatória que precisa ser freada pela soberania dos nossos povos, dos nossos rios, da nossa vida. Muito obrigado pelas contribuições. Eu chamo agora a senhora Laura Luísa Costa para as suas contribuições. Peço que o senhor Benedito Ferreira será o próximo a utilizar da palavra. Se dirige próximo ao microfone. Com a palavra, a senhora Laura. Boa tarde a todos. Eu sou formada em Relações Internacionais, sou ativista pela Justiça Climática, sou feminista e, mais do que tudo, belo-horizontina. Sou fundadora do projeto de participação democrática em BH participativa. E, como alguns falaram aqui, infelizmente, com esse desgoverno, Zema, que a gente vê, é necessário a gente falar de títulos técnicos. Afinal, parece que é isso que legitima a gente de falar. Mas, muito mais do que um cargo ou conhecimento, todas as pessoas e todos os cidadãos belo-horizontinos têm direito de voz e direito de fala diante desses absurdos. E aqui eu queria falar especialmente como jovem. Eu tenho 23 anos e, como belo-horizontina, o ataque à Serra do Curral é um ataque aos nossos futuros. É um ataque àquilo que a gente quer como nação, é um ataque àquilo que uma juventude política quer para o país. É um absurdo o que estão fazendo com Belo Horizonte. É um absurdo o que querem falar até hoje sobre a falácia da mineração nesse Estado, de dizer que, sim, a mineração é responsável pela atividade econômica em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E, como vários companheiros aqui disseram, a gente já sabe que isso é uma mentira. A gente já sabe que essa falácia precisa ser destruída. A gente já sabe que é necessário a gente pensar uma nova Minas Gerais com outro potencial econômico, com outras vocações que, sim, são importantes e são necessárias. Não dá mais para meia dúzia de poderosos decidirem o futuro das nossas vidas, o futuro dos nossos sonhos. É muito sério isso que a gente está vivendo e, mais do que nunca, a gente precisa de falar de emergência climática. Isso representa um retrocesso. É um absurdo e aqui eu faço cor às palavras da vereadora Duda quando ela disse que ela tem vergonha de ser vereadora diante disso. Eu fui candidata e eu tenho vergonha de representar uma série de pessoas que, nesse momento, estão vivendo isso que Belo Horizonte está vivendo. não existe política nesses termos, não existe pensar desenvolvimento sustentável nesses termos. A gente pensa, pensa em avançar num futuro onde realmente as pessoas possam ser inclusivas. A gente deveria estar lutando por tombamento e, veja bem, o que a gente está lutando? É só retrocesso. A gente está andando para trás, companheiros e companheiras. E é imprescindível que nessa casa a gente tem pessoas dizendo eu paro para pensar eu acho que nem eles acreditam naquilo que eles estão falando. Quando eu vejo a secretária, quando eu vejo o presidente da FIENG falando algumas coisas, eu penso nem eles acreditam nisso que estão dizendo porque é muito absurdo. E eu acho imprescindível que a gente fale aqui sobre a diferença entre debates técnicos e políticos porque é sobre a armadilha desses debates técnicos que alguns querem passar a boiada. É sobre a armadilha de eu não concordo com esse dado dos 4% do PIB que alguns querem desistituir a nossa fala. Não é por aí. Os dados são claros, a representação da mineração no nosso PIB é clara e mais do que nunca é necessário que a gente tenha voz e que a gente tenha postura diante dessas coisas. São meros interesses políticos. A gente precisa de pensar muito claramente sobre a própria necessidade de priorização desse projeto. Por que esse projeto ganhou priorização? Isso é debate técnico? Isso é debate político? E a gente está vendo o próprio governador diante de uma campanha falando o tempo todo da instrumentalização de um debate técnico sendo que no final do dia a gente sabe que é meramente político. Então, companheiros, que a gente possa seguir nessa luta com belorizontinos e belorizontinas sabendo que mais do que nunca esse poder de voz é nosso. Pela justiça climática, pela emergência climática e, de uma vez por todas, tirem o pé da nossa serra. Obrigada. Obrigado, Laura. Passa a palavra ao senhor Felipe Gomes, representando aqui o movimento Tire o Pé da Minha Serra por dois minutos prorrogados por mais um. Isso, já aumenta, fazendo favor. Essa é a casa da onça, tá, pessoal? Por favor, aumenta. Na hora que passar para a outra, também põe ela bem grandona, tá? Bom, eu sou Felipe Gomes, sou engenheiro ambiental, tenho mestrado em sustentabilidade, estou falando isso só para eles. Eu estudei o processo a fundo, então, o que eu sei... Mas eu não vou ficar aqui rebatendo ataques que nós recebemos, eu vou ficar aqui fazendo perguntas, vão ser três minutos de perguntas que eu queria ouvir todas as respostas. Tamisa, já começou a desmatar? Que dia pensam em começar a desmatar? Essa semana ainda? Essa semana que vem? Que dia é que a onça vai ter que vazar? A ADA é definida pelo empreendedor, correto, Semad? Se a ADA é definida pelo empreendedor, vocês não podem repensá-la pensando que, na hora que eles implementarem, o talude vai cair e BH vai ser afetada. Se BH não vai ser afetada, eu pergunto para a Tamisa, a área da Empabra será utilizada como espaço logístico? As estradas que a Empabra está arrumando serão utilizadas como espaço logístico? A área de mineração da Empabra será utilizada para caminhão, para qualquer atividade da Tamisa? E aproveito para perguntar, existe alguma relação entre Tamisa, Empabra e GUT? Quer seja nos sócios, quer seja em qualquer relação anterior? Minério é a riqueza de uma safra só, lembrem-se disso. Eu queria saber se esse contrato de 5 milhões foi assinado com o escritório... Eu trabalhei no escritório de direito ambiental que hoje, até onde eu sei, inclusive foi falado onde nós tumultuamos, como vocês disseram, é o Faria Braga de advogados associados do Cleins e do Edison. Eu gostaria de saber se o contrato de 5 milhões foi assinado com a Faria Braga de advogados associados. Se sim, só queria saber isso. Mudanças climáticas, por que não consideraram mudanças climáticas nos estudos ambientais apresentados? Se eu não me engano, vocês citam apenas uma vez a palavra mudança climática quando falam de desmatamento. E por que não calcularam mudanças climáticas nos sistemas de drenagem? Todas as chuvas estão superando tudo o que já foi visto. Inclusive, a Vale construiu uma barragem lá em Nova Lima e, em três anos, já superou duas vezes o cálculo utilizado. Passa para a próxima, que eu quero mostrar o que eles querem transformar a Casa da Onça. Por favor, a próxima foto. Tamisa ou Covan fazem parte da FIENG, Singestra ou SME? Se vocês fazem parte, isso não se configura um conflito caro de interesse? Isso aí é a área da Empabra. A Empabra, inclusive, está lá com o caminhão rodando, parece que estão tirando fino. Eu queria saber da SEMAD se a Empabra tem autorização para tirar finos de minério lá e mobilizar finos de minério. E que dia vocês vão visualizar para ver se eles não estão tirando acima do que eles tiravam, igual eles tiraram da outra vez. Os donos das mineradoras aqui envolvidas financiam ou já financiaram algum político ou campanha política? Inclusive, Noraldino, eu lhe faço essa pergunta. Você teve campanha financiada por algum dono de mineração ou minerador em algum momento da história do seu mandato parlamentar? Quais são os outros donos da Tamisa? Leandro Morim, quem mais é dono da Tamisa? Poderia passar a relação de todos os donos, todos os nomes, todos os CNPJs e todos os CPFs que são donos da Tamisa? Tamisa está remunerando a União pelo uso das estradas e da Ferrovia do Aço. Lá, eu queria saber se o TETU... Só tem 10 segundos para o senhor finalizar. Eu tenho algumas perguntas, tudo bem. Então, eu queria saber se a Tamisa está remunerando a União pelo uso das estruturas da antiga Ferrovia do Aço. Por que não... Semate, por que não usaram o Teams que suporta 5 mil pessoas usando somente o Zoom que suporta apenas 100? Um dia antes da reunião, nós informamos a Semate que teriam várias pessoas participando. Na Praça do Estado de Israel, será possível ver a cava? Ali, pela Avenida José Patrocínio Pontes, dá para ver a parte de trás do Pico Belo Horizonte. O processo... Felipe, Felipe. 500, 384, 130, 22, 2022, 8, 13, 0, 18, 8, do Ministério Público, ele mostra que a declaração é ilegal. Deveria ser apensado a todos esses documentos porque apenas um dos DNPMs possui direito de lava conseguido antes do plano diretor de Nova Lima. O tempo foi dado iguais a todos. Eu quero que o senhor faça o seguinte, pegue as perguntas que o senhor colocou. Está acabando. Me dê mais um minuto. Um minuto e eu concluo. Um minuto eu não tenho como. Já tem dois minutos, senhor. Eu quero que o senhor encaminhe só as perguntas que o senhor quer que eu vou encaminhar para quem de direito precisa. Eu vou dar o senhor 30 segundos para o senhor finalizar. Tudo bem. Será utilizada alguma estrutura da Empabra para a logística? A exoneração da Michele Arroyo logo antes da audiência pública na Câmara de Belo Horizonte e depois de tombar, o tombamento da Serra do Qual teve alguma influência política? Poeira vai chegar em BH. Vocês mesmos falaram isso. Como vocês vão segurar a poeira dentro do empreendimento, assim como o Farnaro? Por que o presidente da FIENG está sentado ao lado do presidente da reunião? Qual foi o critério de escolha? Existe algum relacionado financiamento da campanha de pessoas do dono da FIENG das empresas? Tiago Costa, do PL1837. Será que vão fazer algo parecido? As técnicas da SEMAD estavam claramente alteradas no dia da reunião, o senhor praticamente chorando. Eu peço a vossa excelência para... É correto que o Estado faça seus funcionários trabalharem por 19 horas seguidas. Isso não se configura a algo similar a trabalho escravo. Teve uma festa, ficamos sabendo, teve uma festa logo após a reunião. Alguns dos que estão aqui participaram na festa na casa dos donos da família. Sr. Felipe, respeite, por favor, essa... Reunião, quantos não falaram? Eu gostaria de saber que a SEMAD informasse. Quantos não falaram na reunião dos... Por favor, quantos não falaram? Rodrigo Ribas, foi indicado para o Noraldino. Olha, vossa excelência, vossa excelência, eu já pedi a sua vossa excelência, passe para... Pegue lá... Pede seus questionamentos, pegue seus questionamentos, entregue aqui, pedi a vossa excelência para a senhora usar dentro dos três minutos, pegue a vossa excelência lá. Existe o que eu falei, esteja na água. E espero respostas. Espero respostas. Oi, Rodrigo. Olha, sempre tem direito de responder. Eu peço para o senhor respeitar todos aqui. Respeito todos, claro. Não estou desrespeitando ninguém. Não estou desrespeitando ninguém. Aqui, o senhor pode descer, eles vão pegar com o senhor lá embaixo. Pode descer que eles vão pegar com o senhor lá embaixo. A FIENG teve direito de resposta, minuto FIENG. O presidente da FIENG falou três vezes. Olha, eu dei três minutos a todos iguais. Todos, sem exceção. Senhor Benedito Ferreira Rocha. A FIENG falou três vezes. Boa tarde a todos. Eu sou ex-funcionário da Copasa. Estou aqui como ex-funcionário da Copasa. E estou aqui, talvez, para auxiliar a secretaria, a SEMAD, para auxiliar o Ribas, para auxiliar a Extraminas. Por quê? Vou falar a verdade. Tenho 38 anos de Copasa e seis anos que eu trabalho só com arsênico na Mata do Jambreiro, onde vai ser localizado o empreendimento. O arsênico é proveniente daquele solo daquela região. Então, o que puder beneficiar daqueles postos ali poderá estar contaminado. Então, 38 anos na Copasa. Se, publica para mim as fotos, por favor, se há 30 anos atrás... Me desconta aí, que estou precisando do tempo. As minhas fotos da doutora. Você passou ela ainda há pouco? Parei em dois minutos. Qual foto o senhor quer? São três adutoras. O senhor passou a foto para assessoria aqui? Passei, passei. Ela publicou aqui agora, enganada, na hora que o rapaz da Aquariu falou. Só um segundo. E elas são importantes demais. Parei em dois minutos, e só aponte as fotos. Você que registrou para mim, não foi? Não, elas são importantíssimas. Já apareceu? Solicito que pegue essas imagens. Só para repassar. Eu estou aqui também, adiantando... Só um minutinho, que o senhor quer que suspeça o tempo do senhor? Eu suspendi em dois minutos. Pode falar por fora, não? Eu estou atendendo o pedido do nosso deputado sobre os contrapontos que são colocados pela Tamisa. Eu já solicitei para parar o tempo. Eu peço as imagens. Não, eu já coloquei ele, que os dois minutos serão concedidos, os dois minutos restantes. As imagens chegaram? Chegou a imagem, gente? Só enquanto chegou a imagem, eu vi que o senhor Felipe fez um questionamento, que eu ou algum deputado aqui teve alguma campanha financiada por alguma emigradora ou algum empreendedor. O que eu posso dizer é por mim, que eu nunca tive nenhuma campanha financiada por nenhum emigrador. Eu não posso responder por todos os deputados. Eu não conheço a realidade dos outros deputados. O que eu posso responder é por mim. Eu vou dar três minutos. Bem. Pegou as imagens? Conseguiu pegar? É isso aí. Vamos fazer isso. Senhor Benedito, enquanto eu pego as imagens, vou passar... Ah, chegou. Então, volte os dois minutos, senhor Benedito, por favor. Apareceu e mais, saiu. São três. Tá. Essa? Essa é uma delas. São três. A mais importante é a última. Então, o que eu quero auxiliar, mudeste a parte aqui, com 38 anos que eu tive na Copasa, mais seis agora trabalhando na região, auxiliar a Semade, auxiliar o Ribas, auxiliar a Estramiza, que parece que não teve conhecimento. Essa doutora, mais a próxima que poderia ocorrer, por favor, há 30 anos atrás, com a preocupação da Copasa, olha, com essa aí, passa a próxima, por favor, a preocupação da Copasa levaria a embargar esse empreendimento. Há 30 anos atrás, até há pouco tempo, a gente passava por dentro do túnel coletando amostras, porque não é túnel, não é canalizado. Mostra a próxima foto para eu ver. É um canal onde, segundo a engenharia, não pôde passar doutora lá. Olha, há o colega meu com água na cintura. Ali a gente passa com água na cintura. É um canal que sofre infiltrações de toda a superfície. A gente coletava os metais, a gente, porque sou técnico químico também, coletava os metais, coletava bacteriológico, para ver que ali tem quase 200 litros por segundo que aumenta a água tratada. Então, se a secretaria Semade soubesse disso, se a Tamisa soubesse, se o Ribe soubesse, eu garanto que eles iriam considerar melhor. E se a Copasa, infelizmente, não está aqui, que eu estou como ex-funcionário, a Copasa, há 30 anos ou 20 anos atrás, ela impediria isso aí. Gente, é 70% da população de Raposa, que a água passa ali, ela vai sofrer infiltração, vai sofrer desmoronamento. A secretária colocou números para nós. em Serra Azul, foram 2 mil litros por segundo que foram interrompidos, talvez até pela barragem da Vale ainda, olha o transtorno que deu. Aí são 8 mil litros por segundo. Então, Belo Horizonte ficará sem água se houver esse transtorno. Agora, fora isso, constantemente, com abalo... O tempo, de V. Exª, eu vou dar 10 segundos para concluir. Com abalo do beneficiamento do minério do lado de fora, vai haver infiltrações constantes, essa água da Copasa será contaminada constante. Eu gostaria que a Copasa respondesse isso para mim e que a Tamisa e que a Semad também tivessem consciência disso. Só para fechar, rapidinho, sobre recurso hídrico, foi o esposo da televisão pela Tamisa... Eu quero solicitar ao senhor a compreensão que eu dei para todo mundo, senão eu... Só três nascentes? Corre o risco, mas corre o risco de outras pessoas que terem a oportunidade de falar. Então, peço ao senhor 30 segundos para o senhor concluir. 10 segundos, pode. 10 segundos. Peço ao senhor 30 segundos para o senhor concluir. Só concluindo, sobre recursos hídricos, fala-se muito recursos hídricos, pensando nessas adutoras. Não é isso. O recurso hídrico vem lá de Bela Fama. Agora, fala-se que três... Janine colocou muito bem. Apenas três nascentes serão atingidos. Nascentes, vamos estudar. Não existe nem mais o termo. Existem as surgências. A água surge aqui, mas ela vai cair lá na canga. Ela vai cair na superfície. Eles estão considerando três nascentes lá embaixo. Toda a serra é a área de drenagem de mais de 50 nascentes. Vai me desculpar, mas vamos estudar mais um pouquinho. Gente, então, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu chamo aqui o senhor José Mauro da Costa, coordenador, livro De Graça na Praça. Foi embora. Foi embora? Foi embora. A senhora Hilda de Paiva Bicalho, ambiental, piedade e... A senhora Hilda está presente? Não está presente. Não está presente. A senhora Vilma Oliveira. Ah, o senhor Vilmar. Desculpa, senhor Vilmar. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Enquanto o querido amigo Vilmar vai tomando posição ali, eu quero pedir licença aqui para vocês. Passarei a acompanhar a reunião agora de forma remota, mas faço uso dos meus momentos de consideração final de forma remota. Então, gostaria que registrasse aí a minha continuidade agora. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. A senhora é muito bem-vinda nessa comissão e terá a oportunidade das suas contribuições. Com a palavra, o senhor Vilmar Oliveira. Boa tarde a todos e todas. Eu sou historiador, sou fotógrafo, sou poeta. São três áreas da cultura que serão atingidas pela mineração lá na serra e que não são consideradas pelos estudos técnicos. Não se considera, afinal, a cultura. Afinal, a serra é inspiradora para todos nós que fazemos cultura. Nem todos os processos, ele pode se atender somente ao seu valor econômico. É necessário considerar aspectos sociais, culturais, ambientais e, principalmente, o simbólico, que pode gerar alegria e tristeza. Imagine a depressão do Belo Horizonte no futuro, olhando lá para cima e não enxergando a serra. A garantia de não destruição da serra é a mesma da barragem de Brumadinho. A Serra do Curral, para nós que moramos ou nascemos nessa cidade, é de um simbolismo ímpar. É como se autorizássemos a demolição do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, já que a serra representa o nosso Belo Horizonte. Vamos considerar os impactos para os moradores locais, considerando a quantidade de veículos pesados, 600 caminhões-dia passarão a circular nos locais, considerando ainda o uso de explosivos e de minerações. Eu solicito que a Assembleia busque uma forma de barrar imediatamente esse processo. E solicito também que a Assembleia peça um rima alternativo e coloque à disposição da gente, que a Assembleia solicite esse estudo. Uma vez que o estudo que foi feito pela empresa foi totalmente patrocinado pela Vale, de acordo com o que foi publicado hoje pelo tempo. E, para encerrar a todos, eu quero solicitar que o governo de Minas Gerais, que a Prefeitura de Belo Horizonte, coloque lá em cima, naquela serra, letras enormes, escritas assim, BH, para todos nós sabermos, assim como é feito em Hollywood, para todos nós sabermos que aquela serra pertence ao município de Belo Horizonte. Obrigado. Muito obrigado, senhor Vilmar. E eu convido agora o senhor Antônio Cândido Lages Rodrigues para as suas contribuições. Boa tarde, eu sou o Antônio do Projeto Pomar BH, idealizador do projeto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos quatro conselheiros que votaram contra a mineração na Serra do Curral. Segundo ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Yuri Trovão e para os outros conselheiros que votaram a favor da mineração na Serra do Curral. Os senhores têm noção, primeiro para o senhor Yuri, se eu tenho noção que o senhor presidiu uma mesa que trará grandes impactos negativos, a destruição da Serra do Curral e prejudicará a região metropolitana toda, estará ameaçando as gerações futuras, através disso que podemos considerar um crime que estamos fazendo. Outra coisa, o mais respeitoso que eu achei esses dias foi o governador Zema falar que a população não tem que opinar com relação a esse assunto. E todos os locais que nós vamos, o pessoal está só comentando isso. Então, o que está acontecendo? Esse absurdo, agora o pessoal da região metropolitana toda está tendo noção do que está acontecendo. Agora isso é uma coisa que tem que ficar democrática, igual ficou. Então, nós temos que lutar. Eu parabenizo todos os parlamentares, a sociedade civil, os coletivos que participaram desse ato aí. E nós não podemos deixar acontecer isso. Outro recado que eu quero deixar, nós ficamos 19 horas na reunião do Copan, nós não somos hackers. Nós estamos representando o povo, fazendo essa luta aí. Então, nós pedimos respeito com todos, com a população que está comentando esse assunto, que está abraçando esse assunto agora. Então, acho que quem votou contra a Serra do Curral, eu quero que tire o pé da nossa serra. E eu acho que essas pessoas são inimigos da região metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio Cândido. Eu peço para registrar essa pergunta ao senhor Iuri, que vai ter, ao final, a oportunidade de expor os seus oferecimentos. Eu convido agora a senhora Maria Alzira Villela. Eu só queria dizer que, quando eu ouvi duas entrevistas do governador e todas as falas do governador que eu assisti, o governador colocou o seguinte posicionamento, que as pessoas estão opinando sem a devida informação e colocando a necessidade da explanação de todas as informações para a população, para que ela opine com todas as informações. Esse foi o posicionamento do governador. Ele não colocou em momento algum que as pessoas estão colocando, as pessoas têm uma falta de conhecimento, são pessoas desprovidas da possibilidade de ser, de opinar. Foi essa a matéria que eu vi. O entendimento nosso é que todos os outros. A senhora pode explicar para poder... Eu solicito a senhora Maria Alzira Villela... Posso falar daqui? Pode falar, Maria. Então, eu entendi também que a fala de Zema era a respeito desse cerceamento da nossa fala enquanto cidadão de Belo Horizonte. Eu sou professora de uma escola fundamental há mais de 40 anos e também fui das que participaram da reunião, das horas, saí às três horas da manhã. E, no outro dia, quando cheguei na escola, sou professora de arte, peguei os meus pincéis e cheguei na hora do recreio, todas as crianças brincando, comecei pintando um céu azul, depois ele clareou, clareou, foi virando um lindo pôr do sol, e todas as crianças me perguntando o que era. Eu falei, fique aqui para vocês verem. Quando eu peguei o pincel verde e comecei a fazer o contorno, todos me falaram, é a serra, é a serra do curral, e queriam saber por que eu estava pintando a serra do curral. Na verdade, eu dei poucas informações, mas uma menina mais curiosa me perguntou e eu falei a questão da mineração. Estão querendo acabar com a serra do curral, liberar mais uma mineração lá. E a resposta dela foi assim, nossa, que medo. E eu fiquei assim, nossa, ela vai chegar em casa e vai falar que a professora está fazendo terror, espalhando medo nas crianças. E, na verdade, eu acabei a pintura, escrevi Belo Horizonte, nossa serra do curral, até quando? Está lá, pintado no meu colégio. E, no outro dia, essa menina foi na coordenação, uma menina de nove anos, com um cartaz feito por ela mesma, com alguns escritos, um código QR Code, e está passando de sala em sala, pediu autorização para a coordenadora, passando de sala em sala, informando às crianças o que está acontecendo na serra do curral. Então, eu acho que, nos livros de geografia, futuramente, eu escutei duas vezes alguém falando aqui, quadrilátero ferrífero, e nós vamos ter escrito quadrilátero mortífero, porque isso, para mim, não tem nome de empreendimento. Quem olha uma mineração não consegue ver naquele buraco, naquela feiura, o título de empreendimento. Eu, como professora de artes, gosto de ver coisa bela. Se eu vejo uma mineração, aquilo não carrega o nome de empreendimento. Jamais. Então, escutar o povo, senhor Zema, é o que o senhor tem que fazer. Se isso aqui fosse um roda-viva, alguém teria, durante a fala do senhor Rodrigo, feito uma charge muito linda dele falando com um balãozinho escrito blá, 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 que é o que eu ouvi aqui hoje. Muito obrigada. Eu agradeço as contribuições. Passo a palavra à senhora Amanda Couto de Medeiros Cardoso. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda, faço parte das Brigadas Populares, bem como assessoria da vereadora municipal Bela Gonçalves. Só dizer aqui que, infelizmente, não conseguiu estar presente aqui hoje, também faria fala, assim como a comunidade atingida se fez, representada na pessoa do Nilo, Macota Cássio Quilombo Manzo, que também, através de Beatriz Serqueira, também solicitamos que estivesse presente aqui nessa reunião. E é fundamental, e ninguém melhor do que as comunidades atingidas, para dizer de impactos de mineração, qualquer conhecimento técnico não sobrepuja a vivência dessas comunidades. É desse lugar que colocamos. Agora, eu cedo o restante dos meus minutos. A companheira Thais, que vai também fazer a sua fala, também tem minutos, porque também fez a sua inscrição aí. Muito obrigado. Desculpe, só... Você poderia falar no microfone o seu nome? Só para eu poder... Qual o seu nome? Meu nome é Thais Guimarães, eu sou poeta. Quero agradecer à vereadora Bela Gonçalves por ter me cedido, parte do seu espaço. E eu sou poeta... A senhora tem os três minutos, pode utilizar os três minutos. Muito obrigada. Dois minutos. Qual mais? Não, tem os dois minutos, três minutos. Bom, eu sou poeta e podem pensar o que uma poeta está fazendo em uma reunião dessa. O que a poesia tem a ver com isso tudo? Quem mais cantou A Devastação de Itabira e levou A Devastação de Itabira para todo mundo se chama Carlos Drummond de Andrade. E hoje eu assino uma página no jornal Estado de Minas e eu convidei a poeta Adriane Garcia para publicar um poema e junto a um poema meu. E antes tem um texto introdutório e eu estou aqui para registrar a leitura desse texto que foi publicado no jornal Estado de Minas. Minas Gerais está em perigo desde o século XVI. A fartura mineral de nossas terras foi mote para o nome que a elas foi dado. Mas a riqueza de nossas minas nas profundezas das montanhas e serras torna-se o nosso ponto fraco e prenuncia um futuro de pobreza para o nosso Estado. A memória recente dos rompimentos de barragens que mataram pessoas, fauna, flora e bens imateriais, nos coloca cara a cara com a triste realidade que nos espera se não houver uma revisão regulatória séria que priorize a vida e não o dinheiro. E o que pode a poesia quanto à destruição da mineração? Drummond já cantava a sua Itabira devastada. O pico do Cauê foi exaurido e, de cartão postal da cidade, tornou-se uma imagem desolada de uma cava. O mundo inteiro sabe disso pelos versos do poeta, porque os versos do poeta seguem vivos em nossa memória. Versos dolorosos, de imensa angústia e tristeza, mas também proféticos. Infelizmente, o tema não se esgotou. Muitas vezes dizemos que já não temos mais palavras, mas ainda as temos. E gritamos. Salvemos a Serra do Curral. Salvemos-nos. Não podemos esperar de braços cruzados outra catástrofe, fruto da sanha mineradora. Nós não respiramos, não comemos e nem bebemos minério. E se a poesia não consegue barrar a licença para a mineração da Serra do Curral, que ao menos possa denunciar tamanha ameaça, revelando sua camada mais cruel, a cava, o buraco, o pó de ferro despejado sobre nós. Que a poesia possa tocar o limiar das decisões, pois, com certeza, há lugar para um coração nas mãos de quem segura a caneta e tem o poder de veto. Agora eu vou ler o meu poema. Esse texto eu escrevi, o poema é cantinho. Thaís, o seu tempo finalizou. Eu vou te dar mais um minuto e meio, porque ela cedeu o minuto e meio dela. Mas eu não posso fazer isso. Mas eu não vou deixar de ouvir o seu poema. Muito obrigada. Horizonte em Talud. Olhe bem o retrato das montanhas no jogo de erros da realidade. Conte as que restaram perfilando a cidade. Olhe bem a paisagem antes da próxima madrugada. Mais uma, em mais de 400 anos, desconsas canetadas. Mãos de ferro embalam o berço dessas terras minerais. Do ouro para o minério, a destruição regulada por minésios imorais. Olhe antes que seja tarde. O que houve não há mais. Per sécula seculorum, mineram, sem alarde, até que uma mina explode enquanto minas dormem. Até que disparam alarmes e minas ameaçam. Minas. E por isso olhe. Olhe bem a lâmina das montanhas. antes que seja um corte. Muito obrigada. Muito obrigado. Espero que a poesia possa realmente iluminar o coração de quem tem nas mãos a caneta, de quem tem as mãos para vetar. Porque a poesia vai ser mais um dos registros que vai ficar para a história, marcando o que está sendo destruído. Como os versos do Drummond registraram o Pico do Cauê, registraram o Itabirito, registraram essa Itabira destroçada, que nós vimos hoje. Belo Horizonte não pode ficar assim também. Muito obrigado, Thaís, pelas suas contribuições. Eu convido a doutora Márcia Campos Oliveira, da Ecoaves, para poder fazer suas considerações. Logo após as considerações da senhora Márcia, eu passo ao senhor Aluísio de Araújo, príncipe cidadão de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Eu estou aqui porque cancelei 20 consultas, os meus pacientes falaram todos unanimemente. Doutora, a senhora está nos representando. Por favor, vá. Nós vamos à consulta outro dia. Então, eu fiquei muito feliz de saber que eu estou aqui representando muita gente. Uma coisa importante é lembrar dos bichos da Serra do Curral. Nós temos lá um pássaro que se chama Campainha Azul, que, para mim, deveria ser o símbolo da nossa campanha. Ele é um pássaro do tamanho de um sabiá, ele é azul celeste e ele só vive em áreas de montanhas. Ele é lindo, ele canta lindamente. Todos deveriam conhecer o Campainha Azul. Além disso, na Serra do Curral, nós temos onças pardas, nós temos canários chapinhas, temos saíras, temos os simpaticíssimos que todos conhecem quando vão ao Parque das Mangabeiras, temos também porcos espinhos, temos uma biodiversidade gigantesca das famílias lindas que, infelizmente, seriam desalojadas se a mineradora ganhasse essa batalha, essa luta. Nós sabemos que a luta entre o bem e o mal é uma luta árdua. O mal dá trabalho, mas o bem sempre vence. Então, eu tenho muita esperança que a vida sobreviva. Eu sou uma médica da pandemia, eu perdi pacientes, perdi colegas médicos, mas eu amo a vida e eu tenho muita esperança que a vida vai vencer. Eu sou filha de uma mãe retirante do Vale do Mucuri, de um pai retirante do Vale do Jequitinhonha, que me ensinaram a reconhecer os pássaros, o meu pai, e a minha mãe me ensinou a reconhecer as plantas. Então, o meu amor pela natureza é genuíno. Então, eu tenho certeza que a vida vai vencer, e não os buracos terríveis e temíveis da mineradora. Tenho certeza, gente. Nossa luta não vai ser em vão. Muito obrigado, doutora Márcia. Eu passo a palavra agora à senhora Edneia Aparecida de Souza. Desculpe, é porque... Espera aí, deixa eu passar aqui. É o senhor... Está certo. O senhor Aloysio... Aloysio de Araújo, de Príncipe. Sim, eu sou engenheiro civil, sanitarista, mestrado em meio ambiente e, por mais de 20 anos, eu fui professor nessa área de engenharia relacionada a recursos hídricos. Então, eu saúdo a todos os presentes e quero dizer da minha dignação quando representantes do governo e da indústria falam que a população está sendo desinformada, pelos ambientalistas, pelos que são contra a mineração. Porém, eu ouvi aqui hoje, e tenho ouvido nas rádios e na imprensa, lido representantes do governo que, se não falam em verdades, falam meia-verdades, também procurando enganar a população. hoje, aqui mesmo, só foi falado no desmatamento da primeira fase. Isso que eles falam aí na imprensa, que é só 40 hectares. Mas não é, não, é 100. É 100. Mas isso eles não falam. Aliás, isso aí denota um oportunismo, é uma maneira de ver. Inclusive pela divisão do licenciamento em duas etapas. Exatamente para facilitar esse atropelamento absurdo desse empreendimento. Então, eu deixo aqui esse meu protesto. Mentira está sendo dito por meias-verdades, por representantes do governo. E também esse lero-lero de que a mineração é importante. Todo mundo sabe que mineração é importante. Todo mundo sabe, não precisa falar isso, não. Agora, o que não pode é haver mineração no lugar errado. E é o que nós estamos vendo nesse empreendimento aí. Muito bem. O que mais aqui que eu anotei para falar? O senhor tem um minuto para concluir isso. Infelizmente, eu já tenho mais de 50 anos de exercício da profissão e eu tenho visto que a SEMAD cada vez mais está sendo enfraquecida e dominada por interesses escusos. A nomeação, a formação das suas equipes, o enfraquecimento da equipe. Como é que a gente pode confiar num órgão desse que deixou acontecer o que aconteceu em Brumadinho e Mariana? Eles não vão, eles não vão fazer monitoramento nenhum porque não fazem, não tem equipe, não tem gente, não tem recurso. Porque há uma estratégia das empresas e do governo de enfraquecer o órgão. Muito obrigado pelas suas contribuições, senhor Luiz. Eu passo a palavra agora ao senhor Aporo Eringer. O senhor tem dois, o senhor tem o Marcos Poliano, então, não está, a senhora Juliana Barros Pereira. Antes da senhora Juliana usar a palavra, está presente conosco aqui, o ilustre colega deputado Mauro Tramonte e o deputado estava acompanhando aqui toda a reunião aqui remotamente. Eu quero passar a palavra para as suas considerações e para as suas ponderações ao ilustre colega respeitado, deputado Mauro Tramonte. Deputado Noraldino, Júnior, muito obrigado. eu estava acompanhando desde cedo aqui pela internet. Saúdo a todos, da mesa, a todos os telespectadores que estão aí e a todos do público. Olha, eu quero falar uma coisa simples, sabe, pessoal? Eu não sou contra a mineração. O que eu sou contra é a forma predatória que a mineração toma conta do nosso Estado. Eu sou a favor da preservação da nossa natureza, da nossa biodiversidade e sou também aí a favor da preservação da saúde do nosso cidadão. Mais cedo aqui eu ouvi dizer, um cidadão aqui disse que a mineração aqui engloba tudo, tudo que a gente vê tem mineração. Pode ser muito importante a mineração, sim, que é uma coisa muito importante, mas o minério não se renova. Ele comparou mineração com plantações. A plantação se renova. Eu posso ir lá plantar, tirar e replantar, mas a mineração não se renova. Tirou, não se coloca mais, não nasce mais. O que deixa buraco, devastação, barragem e por aí afora. Quando nós apresentamos a PEC 67 de minha autoria, que é para mudar a Constituição do Estado, nós fizemos essa apresentação. Aqui nós adquirimos 30 assinaturas de deputados, precisaríamos de 26. Estamos apresentando agora a emenda PEC, que nós solicitamos que todos os deputados, solicitamos que todos os deputados que assinaram a PEC para tombar a Serra do Curral, que foram 30 assinaturas, que também assinem essa emenda aqui, porque essa emenda sendo aprovada, ela retroage. E ela retroagindo, todos os atos acabam sendo nulos. Todos os atos acabam sendo nulos para a informação aí. Então é isso que eu gostaria de dizer. nós não estamos aqui contra a mineração, contra o progresso, contra nada. O que eu não quero é ver mais as nossas montanhas das Minas Gerais de milhões e milhões e milhões de anos serem cortadas em um mês, dois meses, três meses, e depois deixar aqueles buracos horrorosos que nós deixamos, poluição e muito mais. É só isso, seu presidente. Muito obrigado, obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Eu convido então aqui a senhora Edneia Aparecida de Souza. Já foi? Ela usou insulina, não pode ficar. A senhora Annelise Garcia. A senhora Juliana Barros Pereira. Eu convido aqui o senhor Arthur Adriel Andrade Palhares, representante aqui do... decente do programa de pós-graduação e análise e modelagem de sistemas ambientais. A senhora Juliana Barros Pereira. E o senhor Gilson. convido a vossa excelência, biólogo, para fazer suas contribuições. Presidente Noraldino, companheiros da mesa, quem nos acompanha pela TV Assembleia, eu sou Gilson Reis, fui vereador por oito anos em Belo Horizonte e presidi a CPI da mineração na Serra do Corral. Tive a oportunidade, me parece que você também participou dessa nossa... dessa CPI como titular. Conversava com algumas pessoas aqui ao longo desse debate. Presidente, na CPI que durou seis meses, nós tivemos lá documentações, presença da Secretaria do Estado, SEMAD, de todos os órgãos de Estado, todos, sem exceção, participando do processo de levantamento do que ocorria na mina Corumina, em Pabra, na Serra do Corral. Por unanimidade de todos os órgãos de governo, de todos os especialistas do Estado de Minas Gerais que participaram do processo de levantamento da exploração da mina Corumina, na Serra do Corral. Foram unânimes em dizer que a questão hídrica, a questão da fauna, a questão da flora, a questão do patrimônio material, do patrimônio imaterial, todos eles não condiziam com o processo de mineração naquela área. Eu posso, e vou passar para a V. Exª, são 400 páginas faladas por técnicos do Estado de Minas Gerais dizendo que não poderia haver mineração naquela área. E a mina Corumina da Empabra fica a 30 metros da Tamisa. Como pode? Os técnicos do Estado, a Secretaria, os órgãos de Estado vão à CPI para poder depor sob juramento e, dois anos e meio depois, aparecem técnicos do governo, da Secretaria, dizendo que pode. então, é preciso que a gente considere o que foi dito aqui ao longo de toda manhã ou os técnicos que apresentaram sob juramento da CPI mentiram ou os técnicos que apresentaram para a elaboração desse projeto estão enganados ou então nós precisamos verificar o que está acontecendo, seu presidente. porque nós não podemos ter duas verdades em locais tão próximos e tão presentes. Então, eu quero mandar para a Vossa Excelência essa... São documentos, são 400 páginas, muita coisa levantada na CPI. Nós tomamos a decisão a partir da CPI de fechar a mina. Essa mina está fechada por determinação judicial, Ministério Público. E ontem eu estive lá, senhora secretária. sabe o que está acontecendo na mina Corumim? Tratores. Exploração minerária. Eu pediria, pediria, senhor presidente... Vou dar 30 segundos como eu dei para todos. E a Vossa Excelência imediatamente pedir fiscalização lá naquela mina. Vocês devem estar sabendo o que está circulando no caminhão, tem trator, tem tudo lá. Então, acho que com base no que nós escutamos aqui ao longo dessa manhã e com base em um conjunto de questões levantadas e que não tem respostas, não cabe, senhor presidente, dessa comissão, a não ser uma decisão de suspender essa mineração e aí sim a Assembleia Legislativa, sobre o seu comando, sobre a comissão, sobre vários órgãos, abrir um diálogo sereno, tranquilo, de tudo que está sendo afirmado ao longo dessa audiência pública, muito rica, por sinal, e com base nos documentos que nós temos de vários órgãos, do governo federal, do governo estadual, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, dos órgãos de controle, todos dizendo que não pode ter mineração naquela região, nada mudou de lá para cá. Então, espero que nós possamos imediatamente, a Justiça deve fazer isso nas próximas horas, porque eu vou concluir, senhor presidente, essa não é mais uma luta dos deputados, dos vereadores de Belo Horizonte, da população de Belo Horizonte, essa virou uma luta nacional. E o Zema disse ontem que não tem rabo preso com a mineração. O Zema é o próprio trator da mineração, está usando o seu poder para destruir Minas Gerais e os nossos recantos de proteção ambiental. Muito obrigado, espero que essa comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa tome as providências de levantar esse processo e vamos abrir, todos nós, com muita clareza de objetivos, o que está acontecendo naquele local. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilson, pelas contribuições. Nós passaremos agora as considerações finais. Eu queria que nós daremos três minutos para que todos os convidados tenham condições de expor sua opinião e deixar os questionamentos para que, ao final da reunião, nós possamos, como foi solicitado, informações ao representante da empresa Taquariu, para que a empresa possa responder às indagações que foram feitas. Inclusive, teve uma indagação do senhor Euler, que eu pedi para, foi o primeiro a inscrever, que é em relação à empresa. O deputado federal também fez uma indagação em relação à empresa. outras que foram colocadas para os técnicos da Semade. Ao final dessa audiência, nas suas considerações finais, eles irão responder, fazer as suas considerações finais, respondendo aí aos questionamentos. Eu passo a palavra para as considerações finais, à senhora Beatriz Serqueira. Presidente, eu gostaria de fazer as considerações finais após ouvir os esclarecimentos da Tamisa, se vossa excelência permitir. Eu vou fazer o seguinte, tem mais alguma tem mais alguma indagação em relação à Tamisa? Então, não, tem mais alguma indagação, foi feita uma indagação do deputado Rogério Corrêa, foi feita uma indagação do senhor Euler, e eu queria que o representante da Tamisa pudesse usar aqui a tribuna para responder as... Foi o questionamento de vossa excelência. O deputado Rogério Corrêa fez um questionamento em relação à... A contratação. E o senhor Felipe também fez algumas considerações. Vocês podem passar para o representante da Tamisa para que ele possa responder as considerações, as ponderações que foram feitas, por favor. Acho que a Beatriz também fez uma ponderação. Não fez? Então eu peço aqui, porque senão eu vou ficar nesse bate-bola, eu não tenho como... A fala, eu desfalo, o outro coloca, enfim. Então eu peço aqui a Tamisa para que responda aí os questionamentos que foram feitos. Teve um questionamento inicial que eu lembro do senhor Euler. Qual foi o questionamento do senhor Euler? O senhor Euler questionou sobre a memória de cálculos das modelagens feitas nos estudos ambientais para a Tamisa. Então essa foi do senhor Euler. A do senhor Rogério Corrêa, ele fez um questionamento em cima da contratação da... contratação da assessoria jurídica, do escritório, em relação... qual foi a indagação de vossa excelência, deputado Rogério Corrêa, se o senhor e o senhor podia só repetir, por favor? É a contratação de um escritório de advocacia no valor de 5 milhões de reais para acompanhamento do licençamento ambiental na Serra do Curral, dividido entre 300 mil de prolabore e 4 milhões e 700 mil para se conseguir as licenças. E a pergunta é exatamente em que foram utilizados esses recursos e porque os sócios minoritários dizem que este valor é completamente fora do mercado e entraram na justiça contra a própria Tamisa. Teve algumas outras intervenções que foram feitas pelo... pelo senhor... Felipe? Estão sendo transcritas? Eu queria que fossem colocadas... Tudo bem, pode... pode colocar... Eu passo a palavra então ao representante da Tamisa para que possa fazer as explanações. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar se isso se trata de respostas ou ao mesmo tempo são as minhas considerações finais? O senhor vai responder e o senhor vai ter as considerações finais. Ah, sim. Como são várias perguntas, o senhor vai ter o tempo para responder as perguntas que foram colocadas. Certo. Eu vou... Felipe, por favor, só para eu passar aqui quais são as perguntas aqui, porque... As perguntas diretas... Pois é, mas... Não, vem aqui, você me se inscreve enquanto ele vai estar respondendo aqui para mim. Espera aí. O que não der tempo de transcrever agora, porque não tem como transcrever, eu estou chamando o senhor para dar a oportunidade de responder. Então, não, eu queria que o senhor, enquanto ele estivesse respondendo, vossa excelência pudesse escrever aqui qual é o ponto. Senhor presidente, talvez fosse o caso de fazer, depois de escritas as perguntas que a secretaria fizesse cada uma, talvez ficasse mais fácil. Então, eu faço o seguinte, pode anotar aí, eu peço, nós vamos fazer aqui um requerimento solicitando essas informações para que a empresa possa fazer as... responda as perguntas que foram colocadas aqui pelo senhor Felipe. Então, eu queria, vossa excelência, fechar suas considerações finais e responder isso aí aos questionamentos que foram feitos pelo senhor Euler e também pelo deputado Rogério Correia. Pelo... Ah, e sobre a doutora também. Tá, tá ok. Eu passo a palavra ao senhor... Certo, em relação ao contrato mencionado, eu desconheço completamente qualquer contrato. Não posso falar do assunto que eu pessoalmente desconheço. Sobre a relação, eventual relação com Empabra, GoodShield, Global e Atamisa, a relação é nenhuma. E nós temos muitas diferenças em relação a essas empresas. Algumas delas estão em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, numa área que é tombada. Nós estamos no município de Nova Lima. Nós estamos há 10 anos para fazer um licenciamento prévio regular. Não temos nenhuma atividade na área. Eles não fizeram isso. E, curiosamente, para ver como é a imagem da coisa, eles estão produzindo ou produziram. Nós ainda não. Então, nós não temos absolutamente nenhuma relação com essas empresas e não vamos usar estradas, facilidades, acesso dessas empresas, até porque eles... Ali era tombada pelo município de Belo Horizonte. Toda a nossa infraestrutura é voltada para o município de Nova Lima. Não há nenhuma intervenção nem intenção de utilização futura dessas áreas. Quanto à onça, a onça não vai precisar mudar de lugar. Mudar de casa. Porque toda aquela foto bonita, o lugar daquela foto bonita que foi mostrada aqui é o vale do córrego da fazenda, que será preservado, será criada uma área de preservação exatamente nessa área da foto bonita, em adição às compensações ambientais previstas em lei. Então, não estou falando do cumprimento da legislação, não. Essa área de preservação será criada de forma voluntária pela Tamisa, em todo o vale do córrego da fazenda, onde mora a onça, de forma que isso está registrado no processo de licenciamento ambiental, esse compromisso de fazer essa área de preservação, de forma que a onça não vai precisar mudar de casa. Eu não sei se eu me lembro de mais alguma pergunta. O senhor, Leandro, qual que é a sua, o senhor está representando a empresa, qual é a sua participação, o senhor representa... Eu sou consultor da Tamisa, porque a Tamisa, ela não tem nenhum funcionário. A Tamisa é uma empresa pré-operacional que não tem nenhum outro ativo que não seja o desenvolvimento desse projeto. Então, ela não tem nenhum funcionário. Todos os serviços são contratados e eu e outro colega meu somos consultores e desenvolvendo esses trabalhos, contratando esses serviços e fazendo... Eu, particularmente, sou o responsável pelo licenciamento ambiental, mas não sou empregado da Tamisa, porque ela não tem funcionários ainda. Aí pergunta, mas por que não tem funcionários? Que empresa é essa que não tem um funcionário? Aí é outra coisa, é a questão da segurança jurídica. O investidor, para ele realmente investir, fazer a coisa acontecer e, de fato, criar uma empresa estruturada, ele precisa ter segurança jurídica. Veja bem, nós temos uma licença e um movimento enorme. Licença depois de 10 anos de trabalho, 10 anos de investimento, 10 anos de estudo, enquanto outras empresas já se instalaram lá, já estão produzindo, nós não, estamos seguindo o rito. E chega ao final do rito, não vale. Então, é isso que... Por isso a Tamisa não tem funcionários. Eu agradeço a colocação de vossa excelência. Ah, sim, a doutora da Copasa. A doutora da Copasa. Ficou esse ponto. Espera aí, só um minutinho. Eu vou falar, doutora da Copasa. Deputado Rogério Corrêa, vossa excelência tem algum outro ponto? Porque vossa excelência colocou... Sim. Eu peço, vossa excelência, para em um minuto concluir, porque eu não vou dar essas intervenções, porque senão eu perco aqui a logística da... Não, é um minuto. É apenas para dizer que eu tenho o contrato, estou de posse do contrato. Esse contrato é de 5 milhões. E a contratante é Taquaril Mineração Sociedade Anônima Tamisa. A assinatura, ao final, eu não tenho a certeza dele, mas perguntaria até quem é hoje o responsável pela Tamisa, o principal responsável pela Tamisa, o presidente, quem é o diretor responsável da Tamisa. Então, senhor... O nome, o nome. O senhor, olha... Então, tem duas... Tem duas... Não, digo do proprietário. Olha, tem duas... Se eu puder... Espera aí, só um minutinho, porque tem aqui uma pergunta também semelhante. Quais são os sócios da Tamisa que têm essa pergunta? E se foi realizada alguma festa em comemoração, obtenção de licença, algum conselheiro político ou funcionário público participou da reunião? A Tamisa tem algum contrato ou qualquer outro combinado com a Vale? Se existe aqui alguma relação comercial entre a Vale e Tamisa referente ao minério e à água? Então, são esses os questionamentos. Bom, eu vou de trás para frente. Não tem nenhuma relação com a Vale. A única coisa que existe da Vale em relação à água, já se falou em água, nada a ver com minério, é porque a Vale está perfurando uma série de poços lá na região, alguns desses... É um total de 11 poços. Desses 11, seis são dentro da fazenda na da Cruz. E esses poços, eles são destinados ao suprimento emergencial de Sabará, da cidade de Sabará. Isso é um compromisso da Vale lá com Icopasa, Vale e Icopasa juntos. Então, Ministério Público. Então, eles nos pediram autorização para perfurar esses poços na fazenda, nós demos autorização, existe um contrato que entre a... não é a Taquaril, é a Covão Participações, porque a Covão Participações é a proprietária da fazenda na da Cruz. Então, existe um contrato entre Covão Participações e Vale que rege todas as normas e regras para perfuração desses poços na fazenda. Isso não tem relação com nada a ver com minério, nem coisa nenhuma. Presidente. Quais são os sócios? Os sócios. Até, eu não me lembro a data, há um tempo atrás, o principal acionista da Taquaril Mineração, Taquaril é uma sociedade anônima, era a Covão. depois, isso aí foi modificado há um tempo atrás, agora é de um fundo de participação, o principal acionista, existem acionistas minoritários, que possivelmente eram esses acionistas que o... que a sua excelência fez menção, isso. Existem sócios minoritários, que são pessoas físicas, e esse fundo de participação. O fundo de participação é da família Vanderlei, que é a mesma família que controla a Covão. mas não há vínculo institucional entre a empresa Covão e a empresa Taquaril. Aqui tem um outro perguntamento. Caso ocorra algum dano à doutora da Copasa de bela fama, devido às operações da empresa, qual o plano de ação emergencial para garantir o abastecimento de água de 70% da população de Belo Horizonte e 40% da população da região metropolitana de BH? Não existe a possibilidade de dano à doutora de bela fama. Todos os riscos foram avaliados com muito cuidado e toda a estrutura foi montada de forma a não causar dano. Aliás, a mina está muito longe, muito longe da doutora em si e, ainda assim, como forma de segurança, será instalado um monitoramento de vibrações ao lado da doutora permanente, que vai monitorar todas as vibrações. Foi realizada... Quais são os... Gente, eu não abri, eu coloquei para todo mundo aqui, quem tinha interesse de fazer esses questionamentos, e estou fazendo todos os questionamentos aqui. Quais são os sócios, da Thamisa? O senhor colocou... Acabei de responder. Quais são os sócios? Eu não escuto. Ele colocou que o sócio... O sócio... É um fundo de investimento, o principal acionista da Thakara e Mineração, com mais de 80%, é um fundo de investimentos. Esse fundo de investimentos é controlado por pessoas da família Vanderlei. Ah, sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta, senhor. São duas perguntas que finalizam os questionamentos. A Thamisa venderá minério para a Vale? Tem algum acordo comercial? Não existe nenhum acordo comercial nem de outra natureza entre Thamisa e Vale. Entre Thamisa e Vale, porque eu mencionei aqui a questão da Covão Participação e sobre os Pós. Entre Thamisa e Vale, não existe nenhum acordo nem comercial nem de outra natureza. E quanto a... Para quem ela vai vender minério no futuro, isso ainda não está estabelecido, porque é só após nós tivermos a nossa operação começando é que nós vamos começar a buscar carteiras de clientes. Então, eu não estou dizendo... A última pergunta, senhor. A Thamisa compromete a não ampliar o empreendimento? Existe essa pergunta que eu estou passando para o senhor. Eu não vejo motivo para que haja esse compromisso, até porque a Thamisa, ela é uma concessionária, como todos os outros mineradores, para explicar para a maioria das pessoas que podem não saber disso, o minério não é da empresa mineradora, o minério é de todos nós, o minério é da União. São concedidas, são feitas concessões de lava para se operar. Essas concessões de lava são concedidas pela Agência Nacional de Mineração e, dentro das regras da concessão de lava, justamente porque a mineração é do interesse de todos, existe a obrigação, obrigação do concessionário de lavrar a maior quantidade possível de minério. Eu não estou dizendo vai lavrar, eu estou dizendo que todos os concessionários têm a obrigação de fazer isso. Se ele não fizer, a concessão é retirada dele e dada para outro que faça. Por que a Thamisa tinha um projeto de mineração anterior que era muito maior que esse? O senhor tem dois minutos para concluir, tá? Sim, então, nisso em dois minutos. Era um projeto anterior muito maior e, depois da queda da barragem da Samarco, o órgão ambiental nos chamou e falou para rever o projeto. E a única, o que foi viável foi retirar a fase 3 do projeto e fazer essa fase, que é bem pequena. A fase 3 foi retirada pela ausência de tecnologia possível, em função da queda das barragens, de se fazer aquele projeto. Agora, existem tecnologias que estão sendo buscadas. Se um dia uma tecnologia surgir, a Thamisa tem a obrigação de fazer expansões, sim. Então, é importante que se diga que não está dizendo aqui ou jurando ou escrevendo, até porque não tem motivo para fazer isso, que nunca fará expansão. Agora, esse licenciamento, e aí eu digo, esse licenciamento não será usado para fazer expansões. isso eu estou dizendo aqui. Caso um projeto maior venha a ser proposto num futuro qualquer, será novo licenciamento partindo da estaca zero. Presidente, pela ordem, presidente. Eu agradeço aqui as suas contribuições e vou passar agora às considerações finais. Vou dar todas as dúvidas... Todas as dúvidas... Então, olha só. Eu queria colocar o seguinte. Olha, todas as perguntas de vossas excelências, eu posso redigir em requerimento para que seja respondido formalmente. Senão não vai ter jeito, vai ficar assim. Não vai ser contemplado, vai solicitar uma outra intervenção. moço da camisa. Moço da camisa. Então, quando eu peço... Será que eu posso responder sobre a abertura? Olha só, gente, por favor. Eu vou passar... Eu vou passar as considerações finais e depois eu passo... Eu vou passar as considerações finais e vou chamar inicialmente, inicialmente, o deputado Rogério Corrêa para as suas considerações finais. Depois eu vou passar para a Beatriz Sequeira, vereadora Bela, vereadora Duda e peço para que o seguinte. Dentro das considerações finais, se tiver alguma dúvida, anote as dúvidas que forem colocadas para que a gente possa solicitar os esclarecimentos. E será conduzido dessa forma e depois teremos as considerações finais. Deputado Rogério Corrêa, a sua excelência tem três minutos para as suas considerações finais. Obrigado. Deputado Noraldino, apenas nessas considerações finais, para dizer o seguinte. Eu estou de posse do contrato que o senhor... Eu esqueci o nome do representante. Leandro. O senhor Leandro desconhece, mas eu tenho aqui o contrato. E o contrato, ele é feito pela Tamisa, contratante é a Tamisa. O valor são cinco milhões de reais e a assinatura do contratante é do senhor Saulo Vanderlei, que deve ser um dos proprietários da Tamisa e também da Covan. Ele é quem assina e fez o contrato de cinco milhões com o escritório de advocacia. Esse contrato de cinco milhões, ele tem 300 mil de prolabore e depois, assim que ele vai conseguindo as licenças, ele vai ampliando. Os sócios minoritários estranham isso com razão. Um contrato muito grande. Quem conhece o escritório de advocacia sabe que para fazer um acompanhamento jurídico, para se conseguir algum contrato, não se pode, evidentemente, pagar este valor de cinco milhões. Então, o que fica para nós é que isso pode ter sido usado para pagamento de propinas ou outras coisas. Com certeza, uma comissão parlamentar de inquérito, que eu já vi que aqui foi solicitado, investigará este caso, assim como ao Ministério Público Federal, estarei entregando amanhã para ver que contrato estranho é este de cinco milhões de reais. Segundo, o empreendimento desta monta, depois de dois crimes em Minas Gerais, que a Vale cometeu, e foram crimes, provados por CPIs aqui desta Casa e também na Câmara Federal e no Senado, e pelo Ministério Público, Policial, Polícia Civil e etc. Depois de dois crimes desses, o governo do Estado, me permita aqui, secretário, o governador Zemo, não ter cuidado em permitir um empreendimento desse para uma empresa que é novata no ramo, para poder estabelecer na Serra do Curral as vistas de todo o povo mineiro e do Brasil um empreendimento desse é algo criminoso. Isso não vai ficar dessa forma. Nós vamos fazer na Câmara Federal também uma audiência pública. Eu parabenizo a Assembleia Legislativa por ter trazido já o assunto aqui. E, se me permitem a opinião, uma comissão parlamentar de inquérito é o mínimo para se fazer nisso, porque realmente o empreendimento desta monta, na Serra do Curral, que é algo que é cartão postal, não só de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais, o governo do Estado permitir isto e o governador fazer vista grossa, isso não vai ficar dessa forma. Nós vamos, com certeza, até o fim com essa questão. E amanhã, no Ministério Público Federal, vou apresentar este contrato para saber por que se dá um escritório, R$ 5 milhões para fazer acompanhamento jurídico de licenciamento ambiental. Pergunto até à secretária. Secretária, é tão difícil, assim, juridicamente, conseguir um licenciamento ambiental que precise de R$ 5 milhões para uma determinada concepção de um objetivo? Então, eu agradeço, Noraldino. São de parabéns e me permitam, mais uma vez, opinar. Eu acho que a investigação deste caso tem que ser feita até para que estes processos das mineradoras não continuem como eles estão. Eu sei que não é de hoje. Essas mineradoras deitam e rolam aqui em Minas há muito tempo com essa questão de exportar minério da forma que fazem. desde que privatizaram a Vale, que nós não temos mais uma estratégia de minerar em Minas, do ponto de vista estratégico de gerar emprego, gerar renda, é só mandar minério para fora e pagar acionista. E esses acionistas são bilionários e eles agem de forma ilegal há muito tempo dentro da política brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rogério Corrêa. Senhor presidente, por favor. Pelas suas contribuições. Senhor presidente, se eu me dar 20 segundos para manifestar em relação ao contrato, porque... 20 segundos, só para esclarecer a minha fala. Deixa eu passar. É porque, na realidade, o senhor pode... Não, mas é importante que fique público. Tá. São 20 segundos mesmo, ou 10 segundos. Só para deixar claro que o que eu disse aqui, eu não disse aqui que o contrato não existe. O que eu disse é desconheço qualquer contrato. Eu não estou dizendo que não existe contrato. Apenas o que eu disse é que eu, pessoalmente, desconheço o contrato. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para as considerações finais da deputada Beatriz Serqueira. O representante da Tamisa disse que não tem conhecimento. Mas entre a fala do deputado federal Rogério Corrêa e o senhor novamente subir para falar, não deu tempo de ligar para ninguém? O senhor não podia ter consultado ninguém? Nós estamos em uma audiência pública, nós estamos na Casa do Poder Legislativo, de uma discussão estadual. Isso aqui não é um passeio, nós não estamos aqui batendo papo. É desrespeitoso. Com o Poder Legislativo, o senhor ser questionado sobre um contrato de cinco milhões de reais, uns cinco milhões de reais, cuja situação está sendo questionada pelo sócio minoritário e da empresa que o senhor está representando, o senhor sobe ali e diz, não tenho conhecimento. A tranquilidade com que as mineradoras que vieram aqui a esta audiência é a certeza da impunidade. Eu fiz questionamento que o senhor não respondeu. Eu apresentei um documento da sua empresa, acabei de receber o arquivamento do pedido, vocês fizeram um pedido de que fosse um projeto prioritário, ele foi concedido, depois ele foi arquivado. Eu quero entender quem foi que deu prioridade para isso. Aí, o senhor abana a mão? Tragédia completa. Por que você faz uma audiência para que a população tenha acesso às informações? A licença foi para o senhor. O senhor não sabe quem te deu a licença? Aliás, quem definiu que o seu empreendimento era prioritário? Eu permaneço com o questionamento. Eu acho que essa audiência serviu. Aí, o senhor sobe aqui? O senhor sobe aqui para discutir demora. Olha só como foi invertida essa audiência. Em vez de só prestar contas à população em nome da empresa que o senhor representa, prestar contas, responder aos questionamentos populares, o senhor debochou do povo. O senhor acusou as pessoas de hackearem uma reunião completamente irregular. Por que foi feita essa reunião no formato virtual? Eu também não conseguia entender. Todo mundo voltou à normalidade, com máscara, etc. Com o distanciamento, já era possível voltar às atividades presenciais. O processo foi virtual para impedir participação popular. E mesmo impedindo a participação popular, aqueles que conseguiram fazer inscrição foram debochados. A tentativa de inversão da lógica, o presidente da FIENG, vou dizer de novo, quem sabe ele pede direito de resposta, o presidente da FIENG tentou inverter. Como se é a FIENG a moralidade e que está sendo acusada, que estão sendo atacados. Ele tentou inverter. Olha o que aconteceu nessa audiência. A Serra do Curral sendo atacada, a tentativa, inclusive, de... Umas coisas estranhas. O processo começou no governo passado. Porque, se tira o governo passado, o atual governo não sabe falar nada, não. A bolha precisa ser alimentada. Usar a bolha de discussão partidária em uma discussão do tamanho à envergadura, não interessa onde é que começou. Interessa que nós queremos a Serra do Curral preservada. É por isso que nós estamos aqui hoje. 100% legal. Foram aprovadas inúmeras irregularidades aqui. E ouvido ao governo atual, 100% legal. Ouvido ao governador, chacota. O governador fez-se enxacota da participação popular quando desqualifica as pessoas. Não, não foi isso, não, que o governador falou. Vamos deixar para os técnicos, vamos deixar para a justiça. Defesa de Serra do Curral não é uma discussão técnica, é uma discussão de sobrevivência. Porque onde ele mora e onde aqueles que são seus amigos moram, nunca vai faltar água. Mas na vida do povo já falta água. A discussão de isenção fiscal aqui, eu fiquei impressionada. Como é que a FIENG vem aqui, debocha do ensino público, que diz que é superior ao ensino público, mas com 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. De renúncia de receita e isenção fiscal, só as renúncias fiscais e isenções roubaram da educação quase 2 bilhões de reais. Peço a senhora para concluir. É o piso salarial da educação. Já dei dois minutos para a senhora. Então, acho, presidente, para finalizar, tem que abrir CPI, porque 5 milhões de reais num contrato. A empresa desistindo do pedido à SUPRE, e ninguém me explica quem definiu essa prioridade, tem que ter CPI, porque existem interesses não ditos, existe uma blindagem absurda, uma situação de favorecimento de privilégios absurdos que precisam ser investigados. Muito obrigado. Por aqui, a gente segue fazendo a defesa da Serra do Curral. Finalizo, presidente, convidando todas, todos, para estarmos na visita técnica que a Comissão de Administração Pública fará na segunda-feira. E o meu compromisso, nós vamos continuar fazendo atividade... Nós temos 22 comissões permanentes. Deputada, eu já dei... Eu tenho três minutos, a senhora. em todas as comissões possíveis. Vamos continuar falando da Serra do Curral em todos os espaços necessários, até que nós vençamos essa guerra pelo tempo que durar. Porque as relações, presidente, eu compreendo, V. Exª, que está presidindo, é a sua tarefa organizar esse processo, mas as relações não são iguais. Querer dizer que o presidente da FIENG e a mineradora têm a mesma relação de igualdade com quem veio participar, com quem está sem almoço, com quem matou serviço, com quem teve que ir embora, porque eu não tinha condições... Deputada Beatriz Serqueira, eu tenho a senhora... As condições de debate, elas não são iguais. E a nossa tarefa é fazer a representação exatamente contra esse poder econômico. Obrigada, presidente. Deputada Beatriz Serqueira. Eu quero só dizer à senhora que as condições que foram determinadas pela presidência foram para dar tranquilidade e serenidade a todos os trabalhos. Eu dei a oportunidade a todos de contribuírem, a todos de se manifestarem. Quando eu disse aqui, quando eu disse aqui que a questão da definição dos projetos prioritários foram feitos no governo passado, a senhora colocou o seguinte... Olha, eu quero me manifestar quando for colocada qualquer questão com relação ao governo passado. Eu disse, a cronologia e dentro dos... Quando foi colocado como projeto prioritário. Foi isso que eu coloquei. Não foi questão política para colocar A ou B, não. Porque várias vezes foram colocadas aqui e foram questionadas. E era uma dúvida também que eu tinha. Então, foram essas as colocações que nós sempre posicionamos aqui na Comissão de Meio Ambiente. Passo a palavra agora à senhora Bela Gonçalves. Esse pedido de 2017, se eu fez referência, ele foi arquivado. Era isso que eu estava tentando escrever. Eu vou passar... Na hora da Comissão... Na hora da Secretaria de Meio Ambiente, ela vai poder explicitar se foi arquivado ou não o pedido de colocação na submetendente de assuntos prioritários. Do Minas Gerais, onde foi publicado o arquivamento. Eu passo a palavra à senhora Bela Gonçalves, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, pelos três minutos, conforme todos os terão para o complemento de suas... conclusão dos seus trabalhos. Certo. Eu queria começar essas considerações finais parabenizando a sociedade pelo envolvimento que tem tido na defesa da Serra do Curral. Ter 300 pessoas inscritas em uma audiência pública é prova de que a democracia, ainda que sendo atacada, segue sendo defendida pela população de Minas Gerais. Ver hoje tantas horas de audiência, a população aqui até o final, acompanhando os debates, é também prova da resistência e do envolvimento da sociedade na defesa da Serra do Curral. Queria agradecer muito à deputada Bia Serqueira pelo convite, dizer que segunda-feira estaremos juntas, porque é pisando naquela serra que nós vamos defendê-la, com certeza, e dizer que, para mim, ficam algumas conclusões bastante evidentes aqui, principalmente depois da fala do representante da Tamisa. O empreendimento, que agora foi votado pelo Copan, é a ponta do iceberg, de um projeto muito maior de minerar a totalidade da Serra do Curral. Isso está evidente, e ficou evidente na fala do representante da Tamisa. Segundo, as ilegalidades apresentadas pela sociedade civil, por técnicos e por parlamentares, de fato, não foram respondidas aqui pelos atores. Todos tentam desqualificar a sociedade civil, desqualificar a oposição, dizendo que estão fazendo um movimento partidário, mas o que está evidente é que a CEMAD, abraçada com as mineradoras, passou por cima de toda a legalidade para aprovar esse empreendimento na Serra do Curral. Nós vamos pedir, junto com a vereadora Duda, uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte para continuar debatendo isso até lá. Teremos atividades cotidianas para reverter esse processo de mineração na Serra do Curral. Achei muito importante, por fim, aqui a palavra do companheiro Gilson Reis, que presidiu a comissão da qual eu também fiz parte, e que mostra que, há dois anos e meio atrás, esse empreendimento foi considerado inviável, não prioritário, foi arquivado, como a Bia Cerqueira trouxe aqui. Depois da contratação de um escritório de advocacia por cinco milhões, nos últimos meses, esse empreendimento se torna urgentilíssimo, extremamente prioritário. Um empreendimento que pode, inclusive, desgastar o governo Zema nesse ano. O que está por trás da aprovação da mineração na Serra do Curral? Acho que a grande conclusão dessa audiência pública é que é urgente a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI aqui na Assembleia Legislativa. E nós devemos acompanhar os representantes para ver quem assina e quem não assina. Precisamos de 70 assinaturas, até agora, 26 assinaturas, até agora tem 20 assinaturas. O ideal seria aprovar com muito mais assinaturas. Espero compromisso dessa casa na abertura dessa CPI e coloco a Câmara nessa colaboração. Obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Bela. Eu passo a palavra agora para as suas considerações finais. ao senhor Pedro Lima, representante aqui do Promo Tuca. Ô, Pedro, o senhor tem três minutos aí. O Pedro está presente conosco remotamente. Oi, presidente. Eu vou agradecer a oportunidade. Eu estou na rua aqui, não sei se o barulho está atrapalhando. Agradeço a oportunidade de ter participado dessa audiência, elogiar aí a condição dos trabalhos. Agradecer a todos aí que participaram, que colaboraram aí da forma que puderam. Eu espero que isso aí tenha algum resultado, que tenha sido levado em consideração as falas de todos aqui, tanto pelo empreendedor, quanto pelo poder público. E eu agradeço aí mais uma vez a participação. Obrigado. Muito obrigado, senhor Pedro. Obrigado pela consideração. Não é fácil conduzir uma reunião tensa. Não sei se o senhor acompanhou. Até o questionamento de eu ter atendido ao pedido do deputado Roberto Andrade, que veio até mim e pediu para que o representante da FIENG, o Flávio Rossi, sentasse à mesa, foi colocado. Eu atendi aqui todos os pedidos. A vereadora Dura veio aqui várias vezes colocando algumas questões que são importantes. Eu atendi tudo o que eu podia atender dentro dos limites aqui, para que a condução não saísse do controle. Mas eu te agradeço o reconhecimento pelas contribuições. Eu quero convidar agora, para as suas considerações finais aqui, o senhor Pedro Lima, representante da Associação de Proteção... O Pedro acabou de falar. O senhor Apolo Eringer, do projeto Manoezão. Já foi. Eu convido aqui para as considerações finais o senhor Leandro César Ferreira de Carvalho. Então, o Leandro é da ANM. Bem, eu convido então para as considerações finais a vereadora Duda Salaberti. Obrigado, presidente. Obrigado por ter aceito as propostas que trouxemos para a mesa. Quero também constar que o vereador Rafael Cheba, de Barão de Cocás, está aqui presente. Um grande político e ativista também. Desculpa, Duda, eu esqueci. A Duda veio aqui, mencionou aqui, mencionar a sua presença, agradecer a sua presença, a sua participação nessa importante audiência, vereador. Obrigado, presidente. Olha, eu saio com essa reunião com aquele verso do Cazuza. É um museu de grandes novidades. Pode ser uma nova empresa, um novo CNPJ, uma nova roupagem, mas com o mesmo modo operante de todas as mineradoras que atuaram no Estado de Minas Gerais. É lama em cima de lama. E eu entendo que nós vivemos num contexto de crise econômica, mas me pergunto qual é o preço da alma de cada um para trabalhar num processo ilegal, imoral, vicioso como esse. Então, dou aqui meus parabéns, como dizia o Cazuza, a essas sementes mal plantadas que já nascem com caras de abortadas, cuja alma tem preço. Pode me oferecer o que for, mas os meus princípios, o meu compromisso com o bem público não tem preço. Não há um salário que pague a defesa total da Serra do Curral. E como dizia o poeta Gregório de Matos, o todo sem a parte não é todo. Então, não importa se é 0,54% da Serra que vai ser explodido, triturado, moído na primeira etapa ou segunda etapa, nós defendemos o todo, sobretudo pelo cenário de emergência climática e crise hídrica em que nós estamos mergulhados. Cenário este que foi construído, tendo as digitais de muitas análises técnicas que nos colocaram nesse cenário. Foram essas análises técnicas tão estéreis, que nos colocaram nesse cenário de emergência climática e acabou pavimentando essa lama da mineração. Eu termino minha fala dizendo que a CPI é fundamental. Olha as palavras que foram ditas aqui. É propina, CPI. Então, nós iniciamos uma reunião para discutir a ampliação ou aceleração do tombamento estadual da Serra do Curral. E saímos daqui com uma bomba. Uma bomba. De que houve um contrato assinado de 5 milhões. Então, nós queremos saber a conta de cada um que participou, inclusive, da reunião do Copan. É importante, em termos de lisura, de transparência, das pessoas que trabalham na mineração. Isso é importante enquanto debate público. É importante saber. Então, fica essa interrogação. Parabenizo o deputado Rogério Corrêa por ter trazido essa bomba. E acredito que essa casa vai saber conduzir os trabalhos a fim de garantir a segurança hídrica de Belo Horizonte, a nossa biodiversidade e, mais do que isso, o caráter de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadora Duda. Eu passo agora para as considerações finais para o deputado Mauro Tramonte. Bom, eu gostaria, rapidinho, senhor presidente, dizer o seguinte, que eu fiquei muito triste, triste mesmo, sabe, quando o senhor presidente da FIENG, em uma entrevista, ele disse que aqueles que estavam defendendo essa bandeira era por politicagem. não exatamente as mesmas palavras, mas deu muito bem para entender que seria politicagem em época de eleição. Eu lamento, mas lamento mesmo essa afirmativa do senhor presidente da FIENG, quando, em uma entrevista, em televisão, ele fala uma coisa dessa. Eu fico muito triste, porque isso é uma democracia, isso é o direito de defender aí o interesse geral. é um direito que nós temos. Quer dizer que defender alguma coisa que você acha que deve, deva ser defendida é politicagem? Esse pessoal está aqui desde que hora defendendo isso? Isso é politicagem? Poderiam estar com as suas famílias, resolvendo seus problemas? Isso é politicagem? Eu fiquei muito sentido quando falo uma coisa dessa, porque nós não estamos aqui brincando. Isso aqui não é brincadeira. Não é fácil você colocar seu nome para ser exposto aí no Estado inteiro para poder ser um candidato, deputado, e ser eleito. Isso é muito difícil, tanto para um deputado, como vereadores, sabe como é que é difícil isso? Colocar seu nome, infelizmente, receber aí um monte de fake news, aquele negócio todo que todo mundo sabe, não é fácil, não. Tem que ter muita coragem para colocar um nome, sair, ganhar e defender aquilo que se acredita. Então, isso para mim não é politicagem. Isso para mim é democracia. Isso é o direito que nós temos de defender aquilo que a gente acredita. A PEC está aí, 67, de minha autoria. Já quero deixar claro que eu não vou retirar essa PEC. Quem queira votar contra, que vota contra. Quem queira votar a favor, que vote a favor. Mas retirar essa PEC para o tombamento da serra, eu não tiro. E ainda não converso, porque eu não quero que depois digam que teve conversas atravessadas dentro de escritórios fechados. Não converso. A PEC vai permanecer. Que se vota em contra ou se vota a favor. Mas ela vai ficar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Antes de eu passar a palavra a Paulo, para o deputado Bartô, para representante do Ministério Público, eu queria fazer aqui alguma leitura, as leituras das contribuições de quem está trabalhando conosco, quem está interagindo conosco através das redes sociais. A senhora Martinha, ela pergunta por que o processo de tombamento é tão moroso e o de licenciamento tão célebre. do senhor Marcos. Bom dia, senhor Marcos, presidente da Amalux. Gostaria de saber se não há como suspender o licenciamento e colocar em pauta o tombamento. Do senhor Arthur, por que existe o... por que o Zemo está travando o tombamento? A população... a população que não tem cara de palhaço, por acaso. A senhora Thais, apresado, senhores, uma vez que o processo de tombamento da Serra do Curral encontrado sem tramitação, não teria a SEMAD que suspender o processo de licenciamento aguardando a decisão final sobre o tombamento? Da senhora Sara Costa, por que não foi feito o tombamento provisório? Do senhor Lucas, até hoje, quase 30 anos de exploração da Serra do Curral com a mina Águas Claras pela Vale, não foi adotada nenhuma medida compensatória ao meio ambiente. O que garantirá que a Tamisa adotará tais medidas após a exploração da serra? Uma vez destruído, não há o que se recuperar. Do senhor Paulo, por que minerar aqui com o tamanho que é Minas? Os reflexos disso na sociedade serão gigantes. Minera em outras áreas, em outras montanhas, longe da Serra do Curral. Da senhora Maria, de quem é a competência para autorizar a mineração? Federal, Estadual, Municipal, as três. Quem já manifestou? Da senhora Miriam, política é projetar o futuro, extrativismo mineral é a navegação dele. Nosso futuro não está à venda, por que vocês não ouvem a sociedade e a ciência que não quer a mineração? Do senhor Alain, tendo como membros do Conselho do Copan representantes da FIEM, CINDE, ESTRA e ANM e sócios de empresas mineradoras, não seria conflito de interesse ter essas pessoas decidindo sobre um empreendimento minerário? Do senhor Arthur, a proximidade das favelas do local da mineração pode prejudicar a qualidade de vida dos moradores? Da senhora Agatha, pergunta qual seria a garantia do retorno do desenvolvimento permanente para a população local durante e após o fim da exploração, visto que outras áreas da mineração do Estado que foram sempre exploradas são locais de pobreza e degradação ambiental? Do senhor Arthur, porque os representantes da sociedade civil são todos ligados aos interesses das mineradoras? Do senhor Fácio, a empresa é solvente para fazer esse empreendimento? Qual é o capital disponível em bancos? Da senhora Júlia, natureza vezes humanos inconsequentes, quem vence essa luta? Da senhora Magda, porque a prefeitura de BH não participou das tratativas? Eu gostaria que, enquanto eu faço a pergunta dos internautas, os representantes também possam anotar e ter a oportunidade de fazer, de esclarecer as dúvidas que estão sendo colocadas aqui. Da senhora Larissa, a informação é de que a comunidade quilombola, Manzo, localizada, próximo ao aprendimento e diretamente impactado não foi considerada a respeito, descumprido o direito à consulta prévia livre e informada, estabelecida pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Da senhora Thais, a legislação ambiental federal, cuja legislação estadual não pode flexibilizar segundo os princípios constitucionais da hierarquia das leis, determina a participação de todos os municípios diretamente afetados. Como Sabará e Belo Horizonte não foram incluídos no processo? Como manda a lei, esse processo de licenciamento pode ser considerado legal? Do senhor Eccleston. O fundo de pensões da Igreja da Inglaterra, que tem 17 trilhões de dólares investidos na mineração mundial, obteve da Vale o compromisso integral de proteção socioambiental perante a mineração. Por acaso, a Vale participa desse projeto em específico? Seja como investidor, facilitador, consultor ou provável consumidor de minério extraído, produzido ou beneficiado? E o senhor Eccleston, cumprimentando a pergunta que fiz, está aqui o site do citado fundo de pensões, onde todas as informações contidas na pergunta podem ser confirmadas. Da senhora Raquel, quem são os seis que faltam assinar? Da senhora Martinha, quais deputados não assinaram a petição para a CPI? O povo precisa saber quem traz seus desejos. Do senhor Paulo, o processo de tombamento da Serra do Corral encontra-se na interpretação, esse processo de exploração obrigatório não deveria prosseguir. Outra questão, como se toma essa decisão na calada da madrugada e outros envolvidos não participaram do processo? Do senhor Jonathan, a compensação ambiental em outra área não substitui o valor cultural e de identidade que a Serra do Corral possui para a população, porque a população de grande BH não está sendo ouvida nessa questão. Da senhora Maria, por que não foram consideradas as comunidades de Belo Horizonte e Sabará no entorno do empreendimento, que são muito mais próximas da área prevista para ser minerada do que a área urbana de Nova Lima? Da senhora Maria, o redimunçamento do projeto para abranger apenas o município de Nova Lima não é uma estratégia para evitar que outros municípios precisassem ser ouvidos? Da senhora Gabriela, o risco a desastres existentes em qualquer empreendimento, há risco de desastres existentes em qualquer empreendimento. Nesse projeto, quais foram os instrumentos adotados e quais institutos técnicos consultados para avaliação do risco e das vulnerabilidades do local? Diante disso, qual o resultado obtido para o risco de implantação nesse empreendimento? Da senhora Gabriela, o risco a desastres existentes em qualquer empreendimento, de novo, não, ela repete a pergunta anterior. Da senhora Sara Costa, a Copasa foi consultada em algum momento? Aqui está escrito que está respondida. Da senhora Gabriela, qual a previsão de vida útil para esse projeto e por quanto tempo serão considerados responsáveis quem assinar sua aprovação? Da senhora, do senhor Evandro, a população do Tejuco está doente com ferro e outros componentes de minério de ferro? A Fiocru já coletou amostras e foi provada por ela que toda a população está contaminada. Até quando vamos ser escravos dos gananciosos e das mineradoras? Da senhora Maria, o relatório do conselheiro Paganini demonstra muitas fragilidades nos estudos e nas análises técnicas pela SEMAD. Não seria importante considerar isso? As condições técnicas foram devidamente tratadas? Do senhor Fernando Santana. Estão falando do distanciamento entre o empreendimento da mineração de certo corral e os hospitais. não cita o da Oncomed, que deve estar muito próximo e manipula o material que poderá contaminar o lençol freático de BH. Isso não aparece nos estudos. O que está sendo feito? Da senhora Bárbara, o conselho dos parques da Baleia e Rola Moça não deram anuência. Todos os processos de licenciamento estão sendo meras formalidades, mesmo que em cada processo há decisões contrárias. O licenciamento continua como se nada houvesse acontecido. do senhor Francis Mottas. Perguntamos a Flávio Rossi, presidente da FIENG, o que a Federação Indústrias entende como desenvolvimento sustentável na Serra do Corral em BH e como ele se destina a promover condições humanas, físico-químicas, sociais, econômicas, culturais e ambientais que sustentem também todos os seres, especialmente em Minas Gerais, onde habitamos. Sandra, por que esse minério tem que ser tirado da Serra do Corral? A Sandra, novamente, por que Minas Gerais está demorando tanto para encontrar outra forma de buscar recursos financeiros? Fernanda Diniz, nós temos consciência disso, senhor Flávio, muito do que consumimos vem da mineração, a questão é, ela deve ser feita como é no Brasil, predatória, sem escutar os cidadãos, os interesses dos cidadãos, e não importa se somos tradicionalmente mineradores, podemos usar nossa terra de maneira sustentável e equilibrada, sem ser predatório, podemos também usar nossas terras como outros fins. Da senhora Maria, o doutor José Carlos de Cavalho continua dizendo que a composição do conselho deixou de ser equipotente, transformando a participação da sociedade civil num arremedo, num simulacro de governança colegiada, afastando, inclusive, o MPMG do licenciamento. A senhora concorda? Olha, gente, eu peço para que todos tenham paciência, porque não é fácil conduzir a reunião. Se eu deixo de ler uma solicitação, um pedido de informação ou uma indagação de um membro, já houveram aqui questionamentos por que eu não vou ler todas as contribuições. Nós fizemos, no início da reunião, a garantia de que todas as contribuições seriam lidas. Então, eu tenho que ler aqui e ter acesso a todas as contribuições. Da senhora Silvana, eu gostaria que a secretária Marília lesse para todos que se encontram, visto que é a autoridade que representa a área, artigo 54, sessão 3 do capítulo 5 da lei, número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Da senhora Maria, os técnicos que analisaram o projeto pela SEMAD são efetivos ou são temporários? Um processo dessa complexidade forte interesse público não merecia contratação de equipes complementares. A informação do relatório feito para o tomamento da serra não deveria ter sido considerada para o licenciamento do senhor Francis Costa. Ribas e Supri representam milhões de pessoas a serem atingidas. Francis Costa. Perguntamos a Flávio Ross, presidente da FIENG, o que a Federação e Indústrias entendem como desenvolvimento sustentável. Essa pergunta já foi feita anteriormente, eu já tinha lido. Samuca, onde será feita a compensação e o corredor ecológico? Da senhora Maria Lina Aguiar de Souza, sou perita ambiental. A defesa e resposta se baseiam em conhecimentos técnicos. Não temos acesso aos múltiplos estudos para análise e manifestação técnica. Tive acesso aos relatórios da Tamisa, mas essas não responderam às questões levantadas. perguntam aos deputados Guimarães, Cristiano e Serquira e Tamisa. Sabendo que o acesso público é do RIMA, seria possível ter acesso ao EIA para análise técnica? A senhora Ivana, quais os efeitos da mineração em Sabará? A prefeitura foi notificada? O senhor Vitor, Minas Gerais acaba de assinar um compromisso com a ONU através da campanha global ao Resto Zero. O objetivo da campanha é alcançar emissões líquidas zero de gás de efeito estufa até 2050. Sabemos que empreendimentos minerários emitem muitas emissões de gás de efeito estufa. Como esses empreendimentos minerários estão entrando na conta desse compromisso? Da senhora Maria, o Conselho do Parque da Baleia não aprovou o empreendimento. Por quê? Da senhora Maria, como os sismos artificiais previstos nos estudos apresentados pelo empreendimento afetarão as comunidades do entorno em Belo Horizonte e Sabará? Da senhora Raquel, como se daria essa compensação do desmatamento em espécie de extinção? Explica isso para nós. Compensar como? Dinheiro? Multas? Da senhora Maria, por que não foram consideradas as comunidades de Belo Horizonte e Sabará no entorno do empreendimento? relatando que são mais próximos do que a área urbana de Nova Lima também já foi lido. Da senhora Maria, o presidente, presidente, o fato de um governo anterior ter definido o empreendimento como prioritário impediria que essa definição fosse revista pelo novo governo? Pelo que entendi, essa decisão foi referendada pelo atual governo. E a última pergunta. senhor presidente, a solicitação do representante da associação São Francisco será atendida? Da senhora Maria Lina Aguiar, é possível solicitar o laudo técnico atual da denúncia do senhor Benedito que falou sobre o possível rompimento da doutora da Copasa? E a última manifestação da senhora Maria Lina Aguiar de Souza, nos estudos de impacto sobre a fauna é considerado a proporcionalidade do ecossistema, comunidade, população e organismos no habitat da serra, da região da serra, com recorde de cada espécie por capacidade de reprodução, risco de extinção, existência em outros habitats. Se não, haverá solicitação desse estudo pela Assembleia? e a última da senhora Silvana, porque o conselheiro Paganini não foi convidado para dar aqui seu parecer técnico. Bem, são essas as contribuições, eu peço para que, na medida do possível, todas as, são muitas considerações, são muitas contribuições, na medida do possível, os membros que aqui estão, que farão as suas considerações finais, possam responder as indicações que foram, as contribuições que foram trazidas pela internet. Eu passo agora a palavra, mais uma vez, peço desculpas se alguma pergunta não foi lida, são muitas perguntas, são muitos questionamentos, e eu tenho procurado dar aqui acesso a todas as informações de todos que solicitam aqui a intervenção desse presidente. Passo a palavra agora ao senhor Rafael Martins. Obrigado, deputado. Para as minhas considerações finais, eu quero, mais uma vez, parabenizar as duas comissões, as duas comissões de meio ambiente e minas e energia a qual eu presido pela condução da audiência, dentro das suas limitações, presidente, Noraldino, o senhor procurou, e eu sou testemunha disso, contemplar todos os lados, dentro das limitações de tempo, obviamente. Eu peço aqui a consultoria desta audiência pública, a juntada do relatório que foi citado aqui pelo Gilson Reis, da conclusão da CPI que foi feita na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que seja juntado ao material colhido agora nesta audiência pública, porque me lembro, sim, de ter participado da CPI que, durante algum tempo, investigou ali a atividade de mineração na mina Curumim, uma mina muito próxima aonde se está agora planejando a mineração. Então, acho que, acredito eu, que será muito importante. Não participei desta CPI até a sua conclusão, porque eu migrei, vim para a Assembleia, mas gostaria de ter acesso a esse documento, porque, de fato, pelo que foi dito pelo Gilson Reis, há um conflito de laudos técnicos, laudos técnicos que, naquela ocasião, condenaram a atividade de mineração ali. Se, de fato, laudos técnicos condenaram, àquela época, a mineração lá, precisamos avaliar quem emitiu esses laudos, quem assinou os laudos, para que possamos entender melhor essa CPI que já foi realizada dois anos e meio atrás. E, para encerrar, gostaria de me dirigir a quem acompanhou pela TV Assembleia, pelos nossos canais de internet, e dizer que, no início desta audiência, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais perguntando à população mineira quem era a favor ou o contrário à mineração na Serra do Curral. 72% das pessoas que participaram desta enquete nas minhas redes sociais disseram ser contra a mineração na Serra do Curral. 28% das pessoas que participaram nas minhas redes sociais disseram ser a favor. Importante, nós, para qualquer conclusão que a gente chegue, qualquer relatório, qualquer posicionamento, eu entendo que a população precisa, de fato, se sentir representada. A voz da população precisa ter eco dentro das nossas casas legislativas. E, para essa população que nós representamos, que nós trabalhamos, eu digo isso, que nós iremos trabalhar pela preservação da Serra do Curral, em nome dos eleitores que confiaram a mim, esse mandato, trabalharemos pela preservação da Serra do Curral para que a nossa atividade de mineração no Estado de Minas Gerais seja uma atividade próspera, mas que ela seja feita com muita consciência, muita responsabilidade, e, sobretudo, com muito compromisso com as futuras gerações. Então, mais uma vez, presidente Noraldino, parabenizo. Parabenizo também o governo de Minas, que não se furtou ao debate, é importante que se destaque isto, porque nós, em gestões passadas e na minha trajetória como jornalista, presidente, eu acompanhei diversas audiências públicas, diversos movimentos, já estive aqui nesta casa como jornalista, acompanhando diversas audiências. E, de fato, é preciso se reconhecer que o governo de Minas não se furtou ao debate. Isso é muito importante, e parabenizando também quem esteve conosco, que tem posicionamentos contrários, que também, em nome da Beatriz Serqueira, que nós aprovamos na nossa Comissão de Minas e Energia, dando esse espaço, porque também nós entendemos que o espaço precisa ser de ambos. Então, no que depender do deputado Rafael Martins, trabalharemos sempre para dar muita transparência e colocar na mesma mesa posições diferentes para que a gente possa chegar a uma conclusão que leve sempre em consideração à vontade da população, à vontade da maioria. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Rafael Martins, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra agora ao deputado Bartô para as suas considerações finais. Obrigado, presidente. Após, daremos a palavra ao Ministério Público para as suas considerações finais e passaremos aos secretários para a finalização da nossa audiência pública. Obrigado, presidente. Eu me furtei de dar minhas colocações iniciais justamente porque se trata de um tema muito complexo. Não é fácil, a gente está se debruçando, coloquei meu gabinete para poder fazer isso. A demanda começou no meio da semana passada, o pessoal questionando a gente. nós irmos atrás de pessoas, marcarmos reuniões, ter acesso à documentação, entender um pouco melhor a legislação. É toda uma questão muito complexa. Sim, tem questões aqui que geram preocupação na gente, geram preocupação da legitimidade do processo como um todo. Dentro aqui, queria falar de suspeita de envolvimento da Vale com essa própria questão. uma vez que até mesmo alguns comentaram aqui como a Vale tem modos operantes de colocar outros CNPJs na frente para poder fazer suas operações. Tem a questão da fragmentação do processo. Processos são fase 1, fase 2. A licença prévia foi enviada, os dois, depois, nessa licença de implantação, foi somente a fase 1 contemplada, na fase 1, que tem um tamanho muito menor do que a fase 2. Então, a gente não sabe se isso interfere, inclusive, na avaliação de como vai ser o impacto daquele projeto como um todo. Tem a questão da própria... de um próprio conselheiro, o senhor Claudinei, ele fez parte da vistoria da servidão minerária, onde ele deu parecer a respeito de como conseguir aquela servidão minerária dentro do processo na ANM e, posteriormente, ele venha a votar dentro do CUPAM. Eu não entendo se isso dá suspeição do voto dele ou não. Tem a questão da própria servidão minerária, onde a gente vê documentos aqui que falam que é imprecedível a servidão minerária para poder dar finalidade à lei de Minas, o Código de Minas, no artigo 60, e a gente, quando lê o artigo 60, vou ler aqui para vocês, fica assim, artigo 62, não poderão ser iniciados os trabalhos de pesquisa ou lavra antes de paga a importância e a indenização de fixada a renda pela ocupação do terreno, quando se refere à servidão minerária, e a gente viu os documentos da própria ANM, onde, no dia 3 de novembro de 2021, ainda não havia sido paga. Presidente, eu vou pedir só um pouquinho mais, estou só concluindo aqui, eu não usei a palavra hora nenhuma. Então, essa questão toda, a gente não entender muito bem a lei, se essa pesquisa se refere à própria iniciação do trabalho, se é um outro tipo de pesquisa. Então, enfim, gera uma série de questões aqui que gera dúvidas, para mim, que sou uma pessoa que estou acesso a várias informações, que tem uma equipe que trabalha para mim, que tem toda uma população que ajuda o nosso trabalho, com pessoas técnicas. Imagino, para uma pessoa comum, onde se fala assim, mineração na Serra do Curral, a gente olha e fala assim, pô, é aquela serra ali, logo no final da Afonso Pena, das Agulhas Negras, vai ser ali que vai ser minerado, e quando a gente vai ver o processo também, ele remete a uma posição mais longe, um pouquinho assim, que é no pé da serra, lá em Nova Lima, na parte de Nova Lima. Então, sim, gera uma série de dúvidas, mas uma questão que me chamou muita atenção e que me deixou extremamente incomodado foi ver que o processo na ANM, referente a esse processo da Tamisa, estava aberto até semana passada, e no dia 2 do 5, ele começou a ficar, ele se encerrou, ele não tem como mais a gente ter acesso aos documentos que estão lá, documentos esses que eu tenho uma parte aqui, que a gente tirou cópia para poder ver, mas agora, quando eu fui ver a nova documento que foi colocada no dia 2 do 5, já está fechado como segredo, então não tem acesso. Então, diante de todas essas dúvidas, eu assinei a CPI, para que seja instaurada a CPI, a respeito dessa votação, a respeito da possível celeridade ao processo em detrimento de um atraso do tombamento, um tombamento que foi iniciado no governo Pimentel, onde parece que já estava à disposição para poder ser tombamento, não, desculpe, a celeridade ao processo da Tamisa que foi dado no governo Pimentel, e, posterior, essa questão do tombamento que já estava disponível para poder tombar, e, de repente, tem essa votação, uma votação tão contraditória, uma votação que mexeu com toda a população, não dando, assim, o devido pré-calção, cautela, para que fosse tratado melhor esse assunto, para que evitasse toda essa questão até mesmo de politização por parte de alguns, ou por ter esse barulho todo que se deu. Então, enfim, acho que essa audiência aqui foi muito rica, parabenizo o presidente Nandaldino e todo o pessoal que fez o pedido dela, mas eu acho que é só o começo. é claramente a gente ver que há necessidade de esclarecer várias questões aqui, até mesmo trazer um pouco mais de conhecimento técnico à luz das pessoas comuns, e nisso a gente está apoiando. Sendo assim, encerro mais palavras. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bartô. Concedo agora a palavra para suas considerações finais, de forma remota. Deputada Ana Paula. Boa tarde, presidente. Rafael Martins, não sei se o deputado Noraldino ainda está por aí. Bom, gente, eu estou acompanhando a audiência desde o início. Quero dizer aqui para vocês da importância que foi o dia de hoje da reunião de tantas representações, de tantas lideranças, de tantos movimentos sociais, a sociedade civil aqui representada, as instituições, o governo. Foi um dia, mais um dia, bastante importante. Mas eu quero reafirmar que tudo isso que foi dito aqui só reforça a importância e a necessidade da gente instaurar a comissão, a CPI, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. todas as questões que fazem o debate principalmente do tombamento da serra, da preservação desse nosso patrimônio em detrimento à votação do COPAN para a licença da mineração. Então, eu queria fazer um fechamento breve, célebre, da minha participação aqui hoje com vocês. Considero tudo o que foi dito aqui elemento fundamental, indispensável e importante para que a CPI seja instaurada aqui na casa. Temos até o momento 20 assinaturas. Eu tenho a convicção de que os meus colegas e as minhas colegas deputadas que acompanharam a reunião estão mais convictos da necessidade de atender o apelo popular à demanda que a nossa população mineira, que os Belo Horizonte nos apresentam para a gente. Então, reafirmo aqui com vocês a minha luta, o meu compromisso com a população mineira, o meu compromisso em busca da transparência e principalmente da revogação dessa licença que traz prejuízos enormes para a nossa cidade. Um abraço, seguimos juntos, meus colegas deputados, colegas deputados, aguardo a assinatura de vocês o quanto antes na CPI. Muito obrigado, deputada, muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira pelas suas contribuições. Quero fazer agradecimento aqui ao deputado Rogério Corrêa. O deputado quer só se despedir antes, depois da despedida do deputado Rogério Corrêa, vou passar para o Ministério Público e depois passo para o secretário Leônides e também para a secretária Marília para as suas colocações finais e para o Rodrigo Rivas. Deputado Rogério Corrêa. Obrigado, deputado Noraldino. Eu vou ter que sair mais cedo um pouco porque realmente já é uma agenda que eu tinha pré-estabelecido e hoje foi um azar danado, avião atrasou, eu queria estar aqui desde cedo com vocês, mas agradecer a paciência sua também por nos escutar. Eu sei que dirigir os trabalhos nem sempre é fácil, é muita gente para falar, todo mundo quer falar mais, o presidente tem sempre essa função mais de manter tempo, então, solidarizar com você, agradecer a palavra, reiterar o convite também aos deputados estaduais, deputadas também, para que amanhã a gente possa ir no Ministério Público Federal, que eu acho que esse assunto precisa ser debatido também lá, porque é de fato algo de projeção nacional, sendo a Serra do Curral inclusive uma mata atlântica importante de preservação. Então, muito obrigado, Noraldino, deputados, deputada Beatriz Esqueira, nossas vereadoras também, a Bela, a Duda, secretária, e todos representantes na mesa, agradeço também, Rafael, muito obrigado a todos pela paciência, um abraço a todos e todas. Muito obrigado, deputado Rogério Corrêa, eu passo a palavra para as suas considerações finais, a senhora Osana, representando aqui o Ministério Público de Minas Gerais. Obrigada, deputado Noraldino, eu queria agradecer a oportunidade, eu vi que o debate foi acalorado, mas eu vejo como muito produtivo e necessário, e mais uma vez, eu coloco à disposição de todos e todas o acesso ao Ministério Público e coloco aqui que nós, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, estamos ao lado do povo mineiro na defesa do patrimônio histórico e cultural. Obrigada. Muito obrigado, senhora Osana, pelas suas considerações e pela sua presença, tenho certeza que foi muito enriquecedor a participação nessa audiência pelo Ministério Público. Eu quero relatar aqui, agradecer mais uma vez a presença de todos os secretários, aqui a secretária Marília e o secretário Leondas, reinterar aqui, secretários, esse agradecimento da participação dos secretários nessas reuniões e nas audiências públicas da Assembleia Legislativa. Realmente, reiterando as palavras do deputado Rafael Martins, o governo tem sido marcado nessa Assembleia pela constante presença em todos os debates. Isso é muito importante, é muito necessário que o governo esteja presente nos debates aqui na Assembleia Legislativa, até para que nós possamos tratar essa relação entre Assembleia e governo do Estado da forma como é tratada, com a independência dos poderes, mas com a proximidade que deve ser garantida. Então, eu agradeço aqui, passo a palavra aqui ao primeiro, ao superintendente Rodrigo Ribas, para suas considerações, suas considerações finais e a exposição dentro do possível nas respostas que foram colocadas. Foram centenas de respostas, a consultoria técnica da comissão está transformando essas, foram centenas de perguntas, a consultoria técnica da comissão está transformando as perguntas e os questionamentos que foram feitos em pedidos de informação para que nós possamos enviar aos órgãos competentes para que tenhamos as respostas de forma formalizada. como foi colocado no início da reunião todas as... Gente, eu peço um pouquinho de silêncio, nós estamos no final da audiência pública. Bem, como foi colocado no início da audiência pública, toda a reunião será transcrita em notas taquigráficas que serão encaminhadas para todas as instituições e os órgãos competentes. Passo a palavra aqui ao Rodrigo Ribas para as suas considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Senhor presidente, algumas perguntas ficaram meio no ar. Nós sabemos que vai haver uma requisição, nós vamos ter que responder algumas dezenas de questionamentos. Estaremos disponíveis para fazer cada uma das respostas. O senhor Euler fez uma provocação aqui, eu gostaria de dizer só que as provocações dele estão no parecer. Nós entendemos que elas deveriam ser respondidas no parecer e colocamos no parecer, mas nós vamos enviar para eles, nós vamos destacar do parecer e enviar para eles as respostas que foram solicitadas. Em relação a algumas das provocações, a primeira delas que eu queria responder foi se eu fui indicado pelo deputado Noraldino em algum momento. eu sou concursado da casa, eu entrei no concurso de 2006, fui chamado para o trabalho em 2009, da CEMAD, ocupo cargo de confiança desde 2012, numa época e num governo muito diferente, passei por seis governadores e seis secretários de Estado já, e jamais fui indicado ao meu cargo por nenhum deles. Se eu tiver as condições de indicar, só quero te falar que eu indicaria a vossa excelência para ocupar o cargo da vossa excelência. Muito obrigado, Noraldino, muito obrigado pela confiança. Eu não tenho condição de indicar nada, ninguém para nada, então não posso falar que a recíproca é verdadeira, mas certamente que a relação é muito produtiva, você cobra muito da gente. Então, não, o deputado Noraldino jamais me indicou a cargo algum que eu tivesse conhecimento nesse caso. Em relação à prioridade, a deputada a Beatriz Cerqueira falou muito da prioridade, do processo. Deputada, o processo de licenciamento, o projeto da Taquariu Mineração, o grupo, naquela época, em 2017, quem definia quem era prioritário chamava Grupo Coordenador de Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico Sustentável. Ele era um grupo coordenado pelo secretário de Estado da Fazenda. Ele tinha uma série de secretários de Estado e de chefes, diretores, diretores-presidentes de companhias estatais. Ele não tem empresa privada participando dele. E o projeto foi apresentado como prioritário. Ele já era um projeto em discussão desde 2014. Nós continuamos em discussão em 2018, 2019 de um projeto muito ruim. Um projeto extremamente ruim, um processo extremamente ruim e bagunçado. Estudos ambientais que eram incompletos, um processo de três fases e que depois teve que diminuir para duas fases porque o município de Raposos mudou a legislação e não podia ter mais barragem no município de Raposos. Então, era um projeto inicial com três fases e que depois foi tendo remendos. Os remendos eram tão ruins e bagunçavam tanto o processo que nós orientamos a empresa ao arquivamento para que houvesse um saneamento do próprio processo. Estudos ambientais têm prazo de validade. Por exemplo, o IBAMA, o Pedro Paulo podia referendar, o IBAMA só aceita cinco anos. Agora, a nossa legislação também só aceita cinco anos os levantamentos ambientais. Fauna e flora não duram mais do que isso. Ele já iria completar cinco anos. Então, nós determinamos que o processo fosse saneado com a apresentação do projeto em seu formato final e com a renovação dos estudos ambientais. Mas o projeto jamais deixou de ser prioritário. Por uma questão puramente administrativa, nós saímos de um processo físico, em papel, aquele que tem quatro blocos de números que são registrados no CIAN, o sistema de informações ambientais que deixou de ser utilizado, e passamos ao sistema de licenciamento ambiental. Todos os processos ambientais que deixarem de ser físicos, em papel, e passarem para o modelo digital, receberão um novo número, eles receberam um número do SLA. E foi isso que aconteceu. Nós determinamos, eles fizeram a contratação de uma nova empresa, a elaboração de um novo EIA, nós analisamos o EIA, era um EIA bom, mas incompleto, solicitamos 128 informações complementares, inclusive novos estudos, por exemplo, o estudo de visada, eu fiz aqui um exercício de visada mais didático, porque o estudo de visada é um tanto mais técnico, ele é baseado num modelo digital de terreno, então ele é mais complexo, para não ter essa complexidade, nós trouxemos uma visada mais simples de ser vista, mas o processo foi considerado prioritário, o projeto foi considerado prioritário e foi tratado como prioritário daí em diante. Esse registro de que os projetos é que são prioritários, já está em uma série de atas, antes do GCP-PDS e agora do GDE, o Grupo de Desenvolvimento Econômico, que agora é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trazem para nós que os projetos são prioritários, não entra nem o número mais do processo nas determinações. E no decreto 47.387, não, 47.383, já veio considerando que os processos decorrentes, subsequentes, também são processos prioritários. Senhor presidente, mais um minuto, por favor. Pode concluir. Obrigado. E aí, para finalizar, eu falei com o deputado Rogério Correia ali pessoalmente, mas eu queria registrar que de público ele falou de propina, isso foi falado muitas vezes, propina, 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 5 milhões, 5 milhões. De público, senhor presidente, as minhas contas estão abertas para CPI, ou sem CPI, as minhas contas estão abertas. Eu não temo absolutamente nada. Nós fomos muito criticados aqui, e aí, desculpa, mas não somos nós que temos que ser criticados ao sistema, porque a nossa análise é técnica. E é isso, a SUPRE não empresta a análise, as suas considerações axiológicas, nós não fazemos juízo de valor, nós não fazemos nenhuma apresentação que seja baseada nas nossas paixões. Nós não falamos aqui, em momento algum, se nós gostamos ou não gostamos do projeto ou do processo da empresa A ou B, da consultoria A ou B. Nós não emprestamos as nossas avaliações pessoais para os processos, porque nós, assim como o Pedro Paulo falou, estamos adstritos à normativa que nos rege. Como funcionários públicos, nós somos vinculados ao princípio da legalidade, princípio estrito da legalidade. Eu sigo o que está em um conjunto de normas, leis, decretos, resoluções CONAMA, deliberações normativas do COPAN, normas da BNT, nós não podemos ir além disso, por isso que nós só fazemos análise técnica, ela não é uma análise, ela não tem juízo de valor, não tem mara. Só, olha, gente, respeitou, peraí, gente. Gente, por favor, eu peço para que, eu peço para que tenha, que todos, deixe o Rodrigo concluir, eu deixe a palavra a todos, para que todos pudessem ter suas contribuições, pode concluir. E a última consideração em relação a isso, presidente, é em relação à celeridade e a essa história de que uma coisa tem que considerar a outra, um processo não é precedente ou prevalente sobre o outro enquanto ele não termina. O princípio da administração pública diz que os atos administrativos, eles têm que ser findados e publicados, e não havendo publicação, ele não terminou. Não existe assim, começou, então já vale. porque o processo de licenciamento da Tamisa começou em 2014, seria o equivalente a dizer, e isso é absurdo também, o equivalente a dizer que a Tamisa, tendo começado um processo de licenciamento, ela já tinha direito adquirido. Não tem, não tem até que termine, não tem até que se defina, até que o conselho que foi designado por lei, por determinação desta casa, manifeste em relação ao licenciamento. A nossa manifestação da Supra é absolutamente técnica, e como manifestação técnica, está sempre à disposição. Nós estamos sempre abertos a discutir, conversar com qualquer pessoa que nos procure. Depois de sábado, quando saiu publicada a informação da licença, só duas pessoas me procuraram para ter informação a respeito da licença. Só duas pessoas. E uma era um amigo meu de mais tempo. Só duas pessoas mandaram qualquer pedido de informação. Nós estamos abertos à informação todo o tempo. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhor Ribas, pelas suas contribuições. O Ribas, você fez uma colocação sobre a indicação, se em algum momento eu teria o indicado. Por diversas vezes, nós já tivemos opiniões divergentes em alguns processos, inclusive discutido nessa comissão. Mas eu quero dizer que eu não entendi, na fala do deputado Rogério Correia, nenhuma sugestão ou nenhuma suspeição em relação aos técnicos, se não aos servidores do Cisema. Porque se houvesse alguma suspeição, eu teria intervido na hora. Por quê? Olha, eu tenho... Posso não concordar em diversas questões, em algumas questões, mas eu tenho estrita confiança nos servidores da Semad. Eu sempre me manifestei aqui, em todos os episódios. E, às vezes, essa manifestação, às vezes, ela não é bem vista pelo público. Mas eu estou aqui e é o dia inteiro, Duda, o tempo inteiro, reclamações em relação à Semad. Sabe qual é a reclamação? Que há amorosidade nas análises do processo. É uma pressão diária em cima de todos os técnicos. E eu falava isso com a Duda ontem no telefone. Duda, quando há um parque, há uma queimada, quais fomos responsáveis? Os técnicos do meio ambiente que não fizeram monitoramento. Os heróis, e são heróis mesmo, são os bombeiros que vão lá e apagam o fogo. Mas não sabem as dificuldades que os servidores do meio ambiente passam. É uma área que necessita de investimentos. Eu tenho trabalhado junto ao governo para que o governo possa trabalhar, reverter os recursos da secretaria para o fortalecimento da secretaria. São poucos técnicos totalmente sobrecarregados. São poucos técnicos em todas as áreas, que fazem o que podem e o que não podem. Então, são vários, são inúmeros técnicos, mas são poucos técnicos para o número de processos de projetos que estão sendo analisados. Então, eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e como cidadão, eu, primeiro, eu faço análise do servidor. A não ser que me passe aqui. E eu já me manifestei algumas vezes, algumas vezes, quando houve alguma suspeita ou alguma questão que tivesse indícios, como foi no processo da Vale. quem acompanhou a minha atuação na CPI de Brumadinho, acompanhou, voltem aí e acompanhem, que eu fiz uma análise minuciosa de todo o processo. E apontei, quando eu vi que existiam indícios fortes de possibilidade, de alguma tendência, eu apontei. Então, isso não seria diferente com nenhum técnico. se alguém trouxer para mim aqui alguma evidência de alguma prática, de alguma irregularidade, eu vou pontuar, vou fazer análise antes de condenar. Antes de condenar. Porque, olha, gente, o que eu vi foi uma condenação maciça de muitos técnicos. Isso eu não posso deixar acontecer. Vocês não sabem o quanto de mensagem e o tipo de mensagem que os técnicos que recebem seu salário para analisar os processos de forma técnica. O que o Ribas está falando aqui é análise técnica. E é o que ele tem que fazer. Olha, porque, de um lado, está o empreendedor cobrando o seu direito à legislação vigente e ele tem que fazer análise dentro do que existe. Essa que é a análise técnica do servidor do meio ambiente. Então, eu prezo muito pela defesa desses servidores. Como tem vários deputados aqui que representam categoria, eu não represento não tenho legitimidade e não é uma representação política eleitoral para que os servidores do meio ambiente revertam esse apoio em voto. Mas, por fazer justiça, é uma categoria que é pouco representada na Assembleia Legislativa, é a secretaria que mais arrecada e que tem pouco investimento. Isso é uma luta que tem que ser travada por todos nós para que os recursos provenientes da Secretaria de Meio Ambiente sejam investidos em infraestrutura, em fortalecimento, em recursos humanos. Porque nós, alguns anos atrás, e eu vou falar, foi 2017, para vocês terem uma noção, essa Casa Legislativa apresentou um deputado, não vou colocar o nome, Duda, apresentou um projeto de lei. Sabe qual era o projeto de lei? O projeto de lei era o seguinte, todo empreendedor que protocolasse um processo de licenciamento ambiental na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e que esse processo não fosse analisado e deferido ou indeferido em seis meses, houvesse a aprovação automática. foi aqui, nessa Casa Legislativa. Eu subia na tribuna todos os dias, isso é inadmissível, não tem como a gente sobrepor também ao regramento federal, como é que eu vou colocar aqui um posicionamento em relação ao IBAMA, aos órgãos federais, e outra, não há tempo hábil para fazer uma análise, uma análise substancial de todos os processos de licenciamento ambiental em seis meses. Foi aprovada a lei. Felizmente, houve o veto e nós trabalhamos aqui arduamente para que esse veto fosse mantido e, graças a Deus, o veto foi mantido. Se não fosse mantido, nós não estaríamos discutindo aqui reunião de Copan, não. Nós estaríamos discutindo aqui a aprovação, não tem reunião de Copan, seria aprovação automática e nem análise das remates. A análise seria temporária e nós teríamos aprovação em seis meses de todos os processos. Por quê? Porque houve uma mobilização muito grande, e existe uma mobilização muito grande de empreendedores, de indústrias, de todos os setores, do setor agro, de todos os setores criticando a morosidade dos órgãos ambientais. Então, eu acho que, tão importante quanto todos os movimentos, é necessário para que nós possamos fortalecer um movimento para que os recursos provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente sejam revertidos no fortalecimento da Secretaria, em todas as áreas do meio ambiente, para que nós possamos ter uma tranquilidade maior, ter uma Secretaria fortalecida, ter a resposta ou negativa ou positiva mais célebre para o empreendedor. porque várias vezes aqui eu fui criticado. Ah, porque, e vocês não têm noção aqui como é que é a condução, que é toda hora aqui um fazendo a solicitação, olha, não, eu quero falar primeiro, ao outro, não, eu quero falar por último, eu quero falar primeiro, eu tenho que atender aqui na medida do possível. Eu tenho que regrar o tempo de fala de todo mundo, porque senão eu não dou oportunidade a todos falarem. Aí um vem, faz uma contribuição, faz outra contribuição, eu vou atendendo a todos na medida do possível, mas ainda existem algumas críticas. Você vê, eu estava aqui, o deputado Roberto Andrade, olha, eu queria pedir aqui o representante da FIEG para sentar a mesa. Eu atendi, a deputada Beatriz pediu aqui para poder, a vereadora Bela sentar a mesa, eu atendi. Eu atendi a todos dentro do possível, porque aqui tem espaços limitados, tem pessoas aí que estão contaminando novamente em relação ao COVID. Eu tenho que ter essa, porque sempre é uma crítica, mas o que eu quero dizer a vocês, que todos nós estamos empenhados para a preservação da Serra do Curral. Eu acho que isso aqui tem que ser um ponto de todos nós, de todos, independente de lado, de posição política ou de lado partidário. E eu quero dar esse último recado a todos os servidores do meio ambiente. Até que haja qualquer tipo de prova ao contrário, e eu tenho certeza que não vai haver, não estou falando só com os técnicos em relação ao Supri. Eu confio nos técnicos da secretaria. Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender a legitimidade, a autonomia, a austeridade de todos vocês, para que vocês continuem de forma tranquila a continuar a desempenhar o trabalho de vocês. Eu passo a palavra aqui ao secretário Leônidas para as suas contribuições finais. Foi um dia muito importante para Belo Horizonte, para Minas Gerais, um dia de debate onde, no início, eu imaginei, deputado Noraldino, que não seria possível todos falarem, mas realmente saio tranquilo, porque todo mundo pôde se expressar, todo mundo pôde dizer o que pensa, levantar as questões todas, sem nenhum tipo de coerção à livre expressão e, sobretudo, deixar cada dia mais claro esse processo que nove anos na história de Minas Gerais do governo e no IEFA, o Instituto, está há mais de seis anos. Quero reiterar que os documentos todos, tanto o estudo que foi feito, eliminar que nos impediu de fazer o tomamento provisório, o acordo com o Ministério Público de estender o debate à região metropolitana, sobretudo as cidades que estão no entorno, que assim pleitearam, estão à disposição no Instituto do Patrimônio Histórico e também fazer uma reflexão final de que eu tenho escutado muito de que talvez não fosse um momento político para o projeto ser apresentado. o governo em que nós estamos, não há essa reflexão de momento político. Há um término de um processo que está apto para votar e ele é colocado a qualquer tempo. É uma questão muito técnica que o governo tem na Secretaria, na Secretaria de Meio Ambiente, em todas as áreas é o que realmente eu tenho visto. Talvez não seja o melhor momento político, mas é um momento onde a equipe da SEMAD se encontrou dentro dos trâmites finais e, quando a gente termina um processo, a gente coloca ele em votação para o Conselho, que são os órgãos que assim decidem. Assim, procede também o Instituto do Patrimônio Histórico, que agora, de base com essa discussão mais ampla com a região metropolitana, colocará o dossiê de tombamento, transformando esse estudo em dossiê de tombamento, para que seja votado também e para que seja complementado esse tombamento de 1961 de Juscelino Kubitschek, o tombamento que foi feito na década de 90, que permitiu a preservação, sobretudo, do lado de Belo Horizonte, essas visadas que são tão importantes e tão imaginárias na identidade da nossa cidade, que isso se estenda também para o outro lado. Nós temos ali a ADER, que é uma segurança, a Mata do Jambreiro, que faz uma função de proteção dessas visadas, mas realmente uma reflexão sobretudo sobre esse perfil da serra é muito importante. Vamos lembrar que esse perfil da serra do Curral faz parte da Serra do Espinhaço, que é patrimônio da Unesco, da biosfera da Unesco. importantíssimo é para a memória, para a história de Minas Gerais e também do Brasil. Então, os documentos, tudo que nós fabricamos, que a equipe técnica da Secretaria fabrica, em questão de documentação, relatórios, pareceres, acordos com o Ministério Público, as liminares, estão todas à disposição de todas e de todos no Instituto do Patrimônio Histórico. Nós podemos procurar a Secretaria ou o Instituto que será disponibilizado. E muito obrigado, deputado Noraldino, pela condução, mais de oito horas, mas muito obrigado por deixar a todos participarem, falarem e realmente colocar as contradições e a dialética, enfim, é na dialética que nós crescemos e achamos o melhor caminho. Parabéns pela condução. Obrigado. Muito obrigado, secretário Leônides, pela sua participação também, sempre presente quando é convocado nessa Assembleia. Eu passo agora à secretária Marília para as suas considerações finais. Muito obrigado, deputado Noraldino. Eu queria apenas trazer algumas considerações finais. Primeiro, o Rodrigo Ribas já abordou uma questão que eu acho que é importante reforçarmos aqui. Toda a análise técnica da Secretaria de Meio Ambiente, ela segue um rito administrativo e como gestores públicos, funcionários públicos, nós podemos e devemos fazer aquilo que a lei nos determina. Então, isso foi feito e sempre é feito em todos os processos de licenciamento ambiental. Queria, com isso, agradecer a todos os técnicos da SUPRE, não só eles, reforçar a nossa confiança. Eu, como Rodrigo Ribas, sou funcionário de carreira dessa casa desde 2006, no concurso de 2006, e trabalho desde 2002 na secretaria, e a cada dia percebo um aprimoramento técnico, um cuidado técnico, e esse parecer foi elogiado por todos os conselheiros que participaram da reunião do COPAN. Então, a primeira fase é essa, uma análise técnica que foi feita dentro das questões que estão estabelecidas nas normas ambientais. Bem, o parecer técnico, ele subsidia uma tomada de decisão de um conselho de política ambiental, que foi instituído na década de 80. Minas Gerais é um dos poucos estados onde o parecer técnico é submetido à apreciação da sociedade, representada pelo poder público no caso da Câmara de Mineração Estadual, Federal e Sociedade Civil, que decidiu por quatro votos contrários e oito votos favoráveis pela concessão dessa licença, subsidiadas por um parecer técnico, mas também subsidiadas pelas 800, quase 800 intervenções que foram oportunizadas durante a reunião do COPAN. Então, esse é um ponto também muito importante de aqui se destacar. Por fim, eu queria só um esclarecimento pontual, deputado, trazer aqui sobre o processo na forma da classificação deste empreendimento. O empreendimento foi classificado como classe 6. Classe 6, segundo a deliberação normativa do COPAN, 217, é a maior classe que existe. Então, não há de se dizer em compartimentação de processo. A licença de instalação, ela foi dividida em duas fases e isso torna o processo mais participativo, porque ele retorna ao COPAN num segundo momento. Ele retorna à apreciação da sociedade civil em um segundo momento. Para a sociedade civil decidir, a partir de um parecer técnico, se passaremos de 40 para 100 hectares à intervenção. Ainda lembrando que tem a etapa de LO nesse processo da primeira fase que ora aqui se discute. Então, eu queria trazer esse esclarecimento, o processo foi instruído com todo o rigor técnico, trazendo estudos para além daqueles exigidos, como o de visada, por exemplo, que o Rodrigo Ribas aqui trouxe. Por favor, eu estou falando. Então, eu queria, deputado, por fim, dizer da nossa sempre presença aqui de forma transparente, estamos dois secretários de Estado aqui há nove horas nessa reunião, não nos furtamos aos debates, todos os nossos dados, os nossos estudos estão à disposição de todos que queiram acessá-los. Muito obrigada, deputado, parabéns pela condução. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que participaram dessa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado e do público presente, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e boa noite a todos. Obrigado.